Maquiagem? Oi gente! Então aí de volta, Antiguês Responde 111 E hoje nós estamos aqui com uma coca chacoalhada Coca cremosa Você não tem aquela fé de abrir direto, né? Não pode abrir rápido, né? Agora deixa eu ver se é cremosa É cremosa Putz Essa ideia foi a melhor, viu? A coca era boa, agora é melhor ainda, deixa eu ver Parece um mel descendo, tão gorda que ela fica Saturação Ela fica gorda Bom gente, estamos aí pro 111 E hoje temos aqui, ó, patrocínio da torcida Patrocinado pelo PER, claro, né? Porque ninguém vai dar nada pra gente É dar uma chips? É É uma chips, é aí Contamos com você sempre, hein? Pepsi, com o... Você tá viciadinho em wasabi Ovinho de wasabi Ah é? Nossa, aquele ovinho do wasabi é bom, hein? Bom, toca a vinheta Senão não vamos conseguir nunca terminar Então gente, estamos aí de volta Com a coquinha cremosa, deixa eu ver Hum, muito bom Vamos pegar aqui um... Um... Não tem buraquinho pra vinheta, né? Nossa, também esse saquinho aqui é pra te falar, hein? Ó, acabou a força Esse aqui, nossa, é aquele que você põe na mala Quando você vai ver, tá tudo aberto lá dentro Ela estoura, deixa eu ver Acaba a força, mas não acaba a energia Hum, pimentado Hum, pimentinha mexicana Parabéns Hum, bom, hein? Bom, bonito e barato Ah, que delícia Hum, estamos na torcida E aí, o que temos de bom? É, vamos direto pra quem chegou já na hora? Vamos Eu já juntei muita enrolação, muita chuva, né? Morra Tá tudo igual, tá tudo igual? É, um condicionado de... Ah, tem que ver uma coisa Aquele super fotógrafo que morreu Ah, é verdade Você não sabe Aquele fotógrafo Quando eu perdi meu filho Ele tava fazendo um trabalho pro governo Porque ele é um repórter É O cara foi em casa Porque ele tava fazendo um trabalho sobre... Crimes violentos Assim, de acidente De carro, tal Que foi o caso do meu filho, né? Que o bêbado matou ele Não foi acidente, né? Que não foi acidente E ele... Nós encontramos ele num dos encontros do Não Foi Acidente E nós comentamos com ele lá E a Laura passou o endereço pra ele E ele foi até a minha casa Fez uma matéria com a gente Fez umas fotos Só que eu não sabia que ele era tão... Eu sabia que ele era um cara bom Mas eu não sabia que ele era um naipe O cara é top do top do top Todo mundo amava esse cara E ele fez um texto Da história que nós contamos pra ele Mano, coisa mais linda Só que esse projeto não foi à frente Mas a Laura Não sei como que ela achou Esse documento... Essa reportagem Meu super... Bom, ele chorou com a gente A Laura contando Ele chorou em casa, mano O cara mais sensível, sabe? O cara... Meu... Aí quando ela falou Eu falei Putz, o fotógrafo foi em casa Falou na Globo Falou em todos os... Todas as emissoras falaram dele Porque ele é repórter É... Jornalista Meu, olha quem que ele era Ele é o repórter Ele que fazia as fotos dos presidentes Ele falou que muita gente Todos os presidentes falaram dele Todo Então Sarney Que ele era um cara... Irmão, mas só queria lembrar Foi a única coisa que a gente Assim, mais marcante Mas foi muito bom Foi um prazer tê-lo conhecido na época Isso faz alguns anos, né? Foi em dois mil e... Em dois mil e seis Em dois mil e sete Que ele fez a matéria Mas legal Uma perda pro... Do mundo fotográfico Então, porque... Foi aniversário de Steve Harris, né? Era, teve um aniversário também De quem era? Porque eu lembro que foi do Steve Harris Acho que do... Fred Fred Mecklen? Lá do... Do... Você era do Fred lá do... Dos Raimundos? Do Mark Lambert Ah! Putz, o Fred Então, aí que tá Teve um fotógrafo que morreu em Brasília Aos 72 anos Que é Orlando Brito É, Fred? Tá Orlando Brito Orlando Brito Orlando Brito Orlando Brito É É que também teve um... Eu tava achando de... Eu tava pensando em outra coisa Um outro repórter que morreu nos Estados Unidos? Não, foi na Ucrânia É, na Ucrânia É um repórter que foi fazer a matéria e morreu no... Do bom brasileiro Que é o Brent Renault É, Renault Com 50 anos Praticamente minha idade Não, esse morreu na guerra, né? É documentarista freelancer de Nova York É Que se tornou o primeiro profissional de comunicação estrangeira Nossa A morrer na invasão russa na Ucrânia, né? É Isso foi um caso muito triste também Muito novo Um tremendo profissional E... Essa guerra já... Já passou, né? Do status de guerra pra outras coisas, né? Pra... Pra genocídio Pra... Pra coisas mais pesadas, hein? É A guerra, né, irmão? É, coisa chata, né? Engraçado, né? A gente tem repórteres corajosos, né? A gente sabe que o Bial Documentou muita coisa Ele ia de encontro com o perigo, né? É, mas tem aquele outro da... Mas tem agora Ele tá na... Como é que você é um outro? Na SBT? Quem é que é? Que já viajou pra lá Já tá lá, né? O Cabrini O Cabrini Que era da Globo Que era da Globo Ele foi pra lá no meio da guerra Ele sente cheiro de pó E ele sai correndo pra ver onde tá a bala, né? Ele foi Ele foi Eu vi a matéria É incrível, né? Os caras têm muita coragem de... Tá louco Todo mundo fugindo da guerra E o cara indo pra lá pra filmar Pra ter a... Não é incrível, né? É, mas é uma profissão, né? É Correndo sério os riscos É, profissão Mas hoje em dia Ele tem o programa dele Não tem necessidade É, meu Eu tinha o programa dele Eu entrevista um monte de gente aqui De bandido Bandido, é Não tem necessidade pra guerra, não Mas ele vai, né? Vai com o peito aberto Bandido não Ele entrevista mais assassino mesmo Bandido é outra coisa É Bom, a enrolação é essa aí, né? Pronto Já foi a enrolação Escaparam, hein? Mas vai ter pergunta, pelo menos? Tem um monte aqui Manda um abração aqui pro Wanderson Camargo Que é Um dos nossos assistantes Que Tá sempre com a gente Esse estudo Felipe Adamo também Tá sempre aí Ô, Felipe Adamo Ô, e o Play To Play To Play tá sempre também, né? Faz tempo que eles não falam aí nada, hein? Ah, deve ter coisa aqui também Começar com um cara A gente gosta muito Que é o Samuel Garcia Quem é o Samuel Garcia? Samuel Garcia é nosso assistante Pensa Em como fico feliz De saber Que essa lenda Cuida dos meus instrumentos Há mais de 15 anos Quem é? Samuca, né? Ah, o Samuca Que tá agora Nos Estados Unidos E ainda assim Sempre me atende Como se fosse a primeira vez Porque eu esqueço Parece que estou Em minha casa E fiquei mais feliz De ver meu Takamine Ao vivo Tendo seu encordoamento Elogiado pelo Davi KKKK Parabéns Parabéns Tiguei-se perto Pelo excelente programa Não perco um Pra quem não sabe Ele botou uma corda Da Dario De aço Mano É impressionante A corda, meu Ela é branca É prata Não é dourada E nem niquelada Ela é branca É prata Parece aquelas cordas tonantes A genine dominante Sei lá Não lembro o nome Mano Mas eu ainda falei O cara vai por essa corda É por a orame Pus elixir lá Elixir lá E aqui Vai um Mano Um som É impressionante Eu não sou nem corda não De falar de corda Mas dessa corda da Dario Que é prata Eu não lembro o nome dela Devia ter guardado Mas é um Pra mim Eu tô pegando e botando O cara nem sabe o que é E pensa como eu fiquei feliz Em tocá-lo regulado E com o pulso da sonzeira O Caimbé ficou show Nossa O Caimbé Meu Caimbé E a Jane então É Tem uma Jane E uma E o upgrade Da Epiphone É Uma Epiphone Com o Sacklove Zack Zack Wild Nossa Nós toquemos tudo Vale a Tiga Por deixar nos instrumentos tops Você tá perdendo tempo Que não regula esses instrumentos Com essa família Abração e sucesso Do Samuca e da Jane Abração do Samuca Samuca Espero que esteja tudo bem Aí nos Estados Unidos Muito sucesso Aproveita bastante É Aproveita e compra mais instrumentos Ele regulou tudo Porque se cair na mão De um luthier lá Meu Além de Não pensa que o americano É É coisa de outro mundo É coisa de outro mundo Tem uns que são De outro mundo mesmo Assim É absurdo Que o cara faz um negócio E acha que tá bom E cobra Uma regulagem Uma afinação de corda Isso é cem dólares Fazer uma retífica de traste Então é duzentos e cinquenta Trocar traste Oitocentos Mil dólares Aí você fala Pô não é possível É possível sim Tá Quando você vai num cara bom Lá né Quando você vai num brico É duzentos dólares Eu troco o traste Troca e acaba Acaba com os bairros Das Gibson Tudo Tem uns podres lá também Pra caramba Mas Espero que vocês sejam bem aí Samuca Deve tá né E manda uma emenda aqui Esqueci Feliz aniversário Obrigado aí Pro Samuca Aproveita bastante É Lucas Bettini Quem leva guitarras Para o tigueiro São Paulino Quem leva guitarras Para a pauleira É pauleirense Ha 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 Pera boa né Tô aprendendo o tigueiro São Paulino Ah é verdade O André O Edgar Scanduja O Roger O Edgar Scanduja O Edgar Scanduja Não é São Paulino Não Não sei O Roger eu sei que é É E há muitos anos atrás O Como é que ele chama? O baixista do Titã Quer dizer que Ivan então é palmeirense Quem? O Ivan O Ivan Music Maker Não é corintiano É corintiano? Não parece né O Klein leva lá? Então Tá aí Cada um a sua hein Cada um a sua não Não tem nem os palmeirense aí não É aqui Ah pode vir Um tempo eu comprei O do Sachar Tem um monte de palmeirense aqui Não tem um monte de palmeirense aqui Corintiano então nem se fala Olha só Reagindo ao vídeo Biscoito Torcida KKK clássico É o que temos aqui hoje Coincidência Nós comemos torcida outra vez? Não lembro do Reagindo ao vídeo Será? É impossível Eu não lembro de ter comido torcida Ah acho que sim Que nós pegamos da sacola do Tato É então Ele mandou aí um monte legal Jean-Pierre de Carvalho Pereira Pedra de gays Demais Risos Baixo astral Muito bom Puta sacanada Queria que o modelo feito Que é em rei roll É Cadillac da Jim Abraço Olha Obrigado Oh meu putz Eu tenho uma foto da guitarra pendurada na minha estrada Tipo essa daqui que eu tenho Toda vez que eu vejo aquela Agora faz tempo que eu não vejo essas fotos Putz Mas ela tá lá pendurada assim Falei Meu como eu gostava daquela guitarra Tava fazendo com um prazer tão grande Não sei nem se ele tem aquela guitarra ainda Foi a época que eu saí de lá da Aladesta inclusive Eu abandonei-os Graças a Deus Não 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 por eles Mas Mas circunstâncias Não vem ao caso Tá bom Não pode falar Rafael Rodrigues Boa senhores Sou telespectador do Japão E fiel Assisto o programa semanal E sempre depois Assisto um programa antes de eu começar a acompanhar o canal Parabéns ao canal E feliz aniversário para ele Obrigado Hashtag Tigueis É o cara Hashtag Agora todo mundo já sabia É brincadeira Abraço para o Rafael Rodrigues É porque antigamente existia muitos segredos Sabe Como que se faz para dividir uma escala Eu acho que eu já falei sobre isso Nossa Aumentar uma escala Nossa Tem um número lá O mistério do Daquele número Eu nem sei que número que é Porque hoje você pega lá e fala assim Qual o tamanho que você quer Você vai no programa lá e você aperta Eu quero uma escala Um centímetro maior que a Gibbs Então você põe lá Sessenta e cinco ponto quatro Aí você Não Sessenta e cinco ponto quatro seria da fenda Um centímetro a mais Aí ela vai pegar Primeiro traço e tanto Segundo traço e tanto Você só vai fazendo um pontinho Claro que tem que saber fazer isso Um centímetro a mais Não é SELIC É na mão Botar tudo no esquadro com a suta Para quem não sabe que é suta Isso é suta Isso aqui A esquadra já escala Você põe ela aqui Na escala aqui Desse lado Aí você põe ela para o lado de cá Ela tem que estar no esquadro Então ela é para Achar um esquadro Em coisas piramidais Vamos supor Não sei o que termo que eu poderia usar Vamos supor Se a escala for assim Você põe isso aqui no esquadro Para você saber se está no esquadro Você põe desse lado Depois você vira para o lado de cá O mesmo lado Tem que estar retinho O mesmo lado Você põe aqui E põe aqui do lado da escala A escala está aqui Você põe aqui Depois você põe aqui Ela tem que ficar retinha Você faz um risquinho Põe para o outro lado Ah está alto Aí você pega Abaixa um pouquinho Aí você pega Passa outro risco E vai abaixando até você achar A hora que bateu certinho Você esquadrejou o ângulo dela Para você fazer os traços A mão Eu faço a mão O maluco que inventou isso aí Não Isso é coisa de marcineiro É coisa para você achar Os ângulos Não O cara que inventou Essa matemática O nosso Rogério Fonseca Manda salve amigos Mortos O Rogério sumiu Adoro esse programa Teve até Thundercats Muito bom Grande abraço turma Sumiu né Quer dizer Aqui está sempre Não mas ele não veio mais aqui Faz tempo que não vem Eu vivi aqui Sempre mudando os captadores É o cara que troca tudo Troca captador Troca ponta Vai trocando Compra uma guitarra Vai lá A equipa inteira E está tocando bem Para caramba Pandemia né irmão É precisamos fazer um Traz com ele aqui né Os caras aprendem a tocar rápido Olha essa semana vem água Isso é preocupante O que foi? Essa semana vem muita água ainda É São as águas de março Fechando o verão É Bruno Cunha Esse quadro é muito bom Rendeu Falando sobre O quiz episódio 4 E hoje gravamos o 8 Calhão Esse quadro é muito bom Rendeu inclusive Mais uma Das inúmeras frases De impacto do mestre Tireis Qual? Tenho ouvido bom Só não escuto Ah mentira Eu não falei isso Os caras vem com umas frases Que eu falo Eu acho que Eu falo uma coisa Assim os caras inventam Olha está aqui no episódio 4 Putz Sensacional Tenho ouvido bom Mas escuto Eu falei mesmo Porque Entendi Eu mesmo não estava entendendo Para que eu ia falar Eu tenho ouvido bom Mas não escuto Que ouvido bom é Eu tenho ouvido bom Para afinação Eu não escuto Algumas frequências agudas Que eu perdi Sensacional Junta-se essa Minha preferida A madeira boa É de árvore mesmo KKK Não é o Tito não né Não Bruno Cunha Esse Bruno também está Na linha do Tito Nessa das frases Capitãos Quem acompanha direto Entende a gente Quem pega a primeira vez Fala mesmo O que esse cara está falando É para fazer pergunta O cara fica falando De guerra De vacina Tem um negócio Que eu falava Porque antigamente Não existia um Eu acho que era Orkut Que era uma coisa Que se falava Bastante coisa Você não respondia né Os caras mandavam Ah Tinha lá Tigueis não sei o que Frases do Tigueis E uns testemuniais também Tinha assim Frases do Tigueis Mano Aí os caras levavam para mim Porque eu nem tinha computador Porque eu não gosto dessas coisas Nunca gostei Aí Aí eu tinha o crack Ele levava para mim as coisas E eu respondia Uns blocos desse tamanho De perguntas Tudo escrito Não tinha filme Não tinha nada Eu respondia um monte de coisa para ele Cada vez aumentando mais Eu falei Meu E era no Orkut Era o Orkut que fazia isso É provável Mano Mas aí tinha lá As frases do Tigueis Os caras rachavam o bico Porque tinha um negócio Que eu falava do baixo O Fender por exemplo Quando você dá o Si Na corda Sol A nota bate Ou o Si Ou o Dó Ou o Dó sustenido Uma dessas três notas Vai sumir no baixo Você vai fazer Vai entrar o harmônico Ou o Dó Ou o Si Ou o Dó sustenido E eu falava que era o ponto cego Do baixo E o cara botou A melhor do Tigueis é Ponto cego Ponto cego Eu disse Eu queria Eu já arrumei na época Falei Desculpa Ponto cego Eu quis Ponto cego Quer dizer um ponto Que né Foi um modo de dizer Foi uma coisa Como chama isso Um pá É isso aí Eu quis dizer Um ponto Que não tem som E tem som Mas não tem som Um ponto cego Mas eu quis dizer então Que é um ponto Mudo Ponto mudo Que é o único jeito de falar Isso é um Uma palavra em inglês né Um insight Você teve Não Um insight é uma ideia Mas o ponto cego Que eu quis dizer Não Na hora que surgiu Foi uma Não Foi uma coisa assim Que eu quis dizer Tipo Um modo de falar De uma coisa Que O ponto cego É uma coisa Que você não vê Mas tá ali Eu quis dizer Que o ponto cego A nota tá ali Mas você não ouve Ela some E fica um harmônico Pega uma quinta Às vezes uma quinta Ou uma terça Eu não lembro Mas E tinha uma Cada uma Lá mesmo Eu ainda vou com o Bruno Cunha Tem uma intenção E às vezes O que atrai a pessoa Não é exatamente Aquela intenção Por exemplo A intenção De que eles respondem Qual Sempre foi Responder dúvidas Sempre foi a intenção Agora o programa Virou o que? Virou isso É A noite é sua É E outros programas também Tipo A Tigre Zandia Olha o que eu ganhei Na última Tigre Zandia Que foram lá Olha Isso aqui foi Quanto tempo faz aquilo Que o cara foi na minha oficina Olha Faz um tempo Tá carregado Desde aquele dia Olha Tem mais forte Então você pode fazer Uma festa lá embaixo Você pode botar Estroboscópica E curtir Mano Eu vou fazer uma Tigre Zandia Que eu estou Agora eu estou querendo acabar Porque como eu tomei a vacina E os boatos que rolam por aí Que A pessoa Deveu uns Três anos No máximo Então eu tenho três anos Para acabar Isso São muitos Eu tenho que pegar pelo menos Uns Três por semana Aí eu vou conseguir Liberar pelo menos Um quinto Dos instrumentos Aí o meu filho Faz o que quiser com o resto Mas eu vou conseguir terminar Pelo menos um quinto Nas minhas coisas Mas eu vou começar a pegar Uns três instrumentos Por semana A primeira é o Ah Tem que acabar primeiro As dívidas Com o pé O folklong O fi O violão dele Que está para colar aqui Faz dois Três Quantos anos? Três Três anos? Quanto tempo eu conheço ele? Foi quando ele A primeira coisa que ele trouxe Foi o violão para colar Mas daí ele virou amigo Sabe? Aí virou amigo Nunca fique amigo do Luthier Esse é o outro conselho Que eu dou Para os guitarristas Não é conselho do Luthier Porque eu já dei muito conselho Para o Luthier Agora eu vou dar um conselho Para clientes de Luthier Não fique amigo do Luthier Porque você vai Ser enrolado Não vai fazer suas coisas Mais na hora E é o que acontece Com o pé Com o Fih Com o Marcelo Rafael Filipe E alguns outros Eu juro que eu vou terminar um dia Aliás eu tenho pouco tempo agora Então tem que ripar Vou ter que trabalhar muito Quer dizer que a gente só vai então Até o episódio 300 Aí depois os dois morrem E deixa pra... É isso? Bom, eu não tomei a terceira dose ainda É mal antes Porque eu peguei Covid antes Então você já está curado Ou está contaminado mais que eu É Pelos exames lá Como a gente gosta de rolar Sabe onde a gente estava? Aliás eu estava falando Sobre o propósito dos programas Ah é? Desculpa E aí É bom que dá essas A gente não floreou nada hoje Então a intenção por exemplo Do programa do Davi Era mostrar Os instrumentos que ele recebe Eu ficava até em dúvida também Eu queria mostrar a transformação Desse instrumento Como ele chega E aí o que ele vira É não é difícil E aí eu pensei Pô Pegar o talento dele Que é ridículo né E aproveitar isso Para mostrar As possibilidades do instrumento Eu tocando qualquer coisa Que fosse Não precisa ser exatamente O músico que toma aquele instrumento E tocar igual Aquela Não É fazer coisas diferenciadas mesmo E E isso virou bem também E a do quiz A principal intenção Quando eu comecei a história Do Do Esse negócio de desafio De descobrir guitarrista e tal É porque também o Davi É meio CDF nessa história De De saber tudo né Sabe a idade do nascimento dos caras Sabe a banda Sabe tudo Sabe o nome de música E trazer Os conceitos de guitarras Dos anos 70 90 2000 Né O que a gente poderia trazer de coisa boa E fazer um negócio divertido também Eu acho que você vai ficar bem com A próxima fase E você sabe o que eu vi Eu vi um guitarrista americano Que trabalhava numa loja Ele se chama Phil X Ele toca no Tá tocando uma banda famosa aí Ele pegava os instrumentos também Da loja Ele era vendedor de loja Ele vendia os instrumentos Então ele pegava uma Gibson Nesse ponto Dos anos 50 Ele tocava uma música da época E meio que tirando as músicas também Mano eu vi hoje Por acaso De manhã Quando eu vi O Phil X Tirando a música Do Van Heeren Aquela música Ele tava tentando Tocar a música E cantar Que nem o David Hodge Mano Vai tocando Ele consegue tocar a música certinho Aí quando ele vai cantar Porque o tempo É um puta tempo na guitarra E a voz é totalmente quebrada Junto com a voz Aí ele começa a cantar Aí ele começa de novo Ele erra de novo Ele fica tentando Umas quatro vezes Pra tirar essa música Pra cantar e tocar Eu falei Meu Olha o programa do David aí O cara tirando a música na hora Mas ele quer fazer e faz Tirando na hora Meu É muito louco É um programa aqui Sei lá Eu achei divertido também Eu assisto Eu assisto dele O meu eu não assisto Porque a gente já grava Você sabe por que Phil X X no caso Eu achei que era Alguma coisa tipo A, X, A, S É X Phil X O X, né Phil X É Teófilos Chinides O nome dele? É o melhor Phil X mesmo Parabéns Conhecido como Phil X É um músico greco-canadense Sério? Conhecido por ser guitarrista de estúdio E por participar De tour Também conhecido pelos seus vídeos no Youtube Como demonstrador Isso De guitarras Para revendedora musical É Fretted Americana É isso Isso Ele vende um instrumento antigo Caro pra caramba Tem 56 anos de idade Natural de Toronto, Canadá Mas ele toca Ele toca uma banda famosa agora Então Bon Jovi Ah Não Bon Jovi Pô Triumph Foi de 80 De 90 Triumph? Triumph Triumph Ai caramba 92, 93 E Thousand Foot Crutch E outra banda chama Powder Isso Ele tava tocando com o Bochior Mas tem outra banda também que ele toca É como ele falou Ele faz tudo Ele é o sub Ele tira tudo O cara é um É um tocador de guitarra Ele toca todas as músicas Tudo E é muito engraçado ele Ele é meio doidão Ele vai tirando as coisas na hora É muito louco Tipo o Davi Tirando meio na raça Mas Pra quem não sabe O Davi tira tudo na hora Ele não fica estudando não Ele nem tem tempo mais Com o filho dele agora Então nem se fala Ele nem tem mais guitarra Porque o quarto dele É um quarto e acabou A ideia é essa aí Ah Mas foi legal Que bom que as pessoas gostam Dos nossos programas E aí Acabou? Não Não Hoje eles vão Com o tempo Não 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 Por que isso? Não Estava aqui pensando Com os meus botões Eu estava pensando É Um abraço para o André André Bruni Que sumiu É sumiu mesmo Caramba Não gosta mais da gente Tudo bem A gente não quer comer o churrasco Nunca mais A gente estava brincando E essa chuva Nem é culpa nossa também Está chovendo Porque está chovendo Que nem hoje A gente ia fazer um churrasco Hoje aqui Mas choveu Dançou Deve chamar o André E a família Cassiano Araújo Melhor prova Do que o Tiguis fala Sobre madeira Primeiro disco Do Van Halen Qual guitarra ele usava? KKKKK Olha Pelo que eu sei A primeira guitarra dele Não era Fender não Era uma Eu acho que era Uma Fender Chapan E outra Eu não tenho certeza Mas pelo que eu via Eu era muito apaixonado por ele Apesar de não ter sido Não era mais guitarrista Nessa época Porque senão Estaria tirando as músicas Mas ainda bem Que quando apareceu Eu falei Ainda bem que eu não sou mais guitarrista Eu estou tocando baixo Eu tiro tudo Mas ainda bem Que esse guitarrista E depois veio Nossa Malmes Essas coisas Pelo amor de Deus Eu falei Ainda bem que a minha época Era Rich Blackmon Jimmy Page Como é que chamou Meu irmão lá Rudolf Schenker Michael Schenker Primeira guitarra De Ed Van Halen Tesco Del Rey Modelo que custa 70 dólares Tesco Japão É então É Japão Eu falei Eu nem sabia Para mim parecia Japão Porque era muito branco o braço Ah E outra Que eu vi Em umas fotos A Kramer dele Putz Se alguém tiver essa foto Manda para mim Que eu quero enfiar Na boca de todo mundo Que eu falei Porque assim Quando ele fez aquela cabecinha Aquela cabeça da Kramer Pé de meia Parece uma meia Uma meia O pé com a meia caída Assim Aquela Kramer Que todo mundo ama Tem uma foto Dele por trás A guitarra O braço é o mesmo Da guitarra dele O corpo é o mesmo O braço é o mesmo Com duas partes coladas Dá para ver atrás Ele tem uma foto Que o braço no meio É bem clarinho E as pontas São mais escuras Pode ser uma coincidência Da Kramer também Pode ser Mas eu tenho certeza Que era a mesma guitarra Que ele falou Não, eu quero esse braço Pode botar a marca Mas eu quero esse braço E aí talvez Depois fizeram A guitarra Kramer Que era Tipo o modelo dele Inclusive Eu quase tenho certeza Disso Eu gostava muito dele Eu via Essa guitarra Eu tenho certeza Que foi a mesma guitarra Inclusive A preta e branca É a guitarra preta Que ele tinha Que ele infitou Pintou de branco E ficou branca Com faixas pretas E depois Ele infitou de novo E pintou de vermelho Quando ele virou São Paulino Inclusive Nessa época O mesmo corpo Se você olhar A primeira Não as que tem cópia Não tem nada a ver Com a guitarra dele A primeira A primeira dele É a mesma guitarra Porque dá pra ver Uma gaivotinha Que aqui na parte de cima Tinha tipo um negócio Parecia um sinal diferente E ela parecia uma gaivota Isso tá embaixo Do vermelho Ou seja Ele não ia pintar A guitarra velha Do mesmo jeito Que ele pintou antiga Pra depois passar uma vermelho Eu tô falando Dessa guitarra Que é o mesmo braço As mesmas faixas São da mesma guitarra Que era preta E ficou branca E a vermelha Preta e branca É a mesma Que ele usou Porque ele só enfeitou E o desenho de baixo É o original Da preta e branca Se vocês forem ver As fotos antigas Depois a guitarra mudou toda Tem 200 guitarras igual Tem preta e amarela Mas aquelas lá São três fases A preta Não, quatro A preta Fender Tipo Fender Que não é Fender A preta A preta Com a cabeça Creme Creme Com a emenda Que eu vi a foto Eu tenho quase certeza Que foi no mesmo braço Depois tem a preta E vermelha A preta e branca E depois a preta Vermelha e branca É tudo a mesma guitarra Eu acho Na minha opinião Não sei Também não estudei Também nunca li nada Então quer dizer A minha dedução Como eu falei Aquele negócio do Phil Axel Pra mim ele era um vendedor Porque eu sempre vinha Ele vendendo coisas E eu lembro que ele ficava Tirando as músicas na hora Tirando os timbres Claro que estudado Lógico Mas o cara é monstro Então é isso Engenheiro Cleverson Luiz Tomello Beleza mestres Cada episódio fica melhor Isso aí me preocupa Só por curiosidade Tem uma Jackson De XMG Já foi em 1994 Ela seria produzida Pela mesma empresa Que fabricava as Ibanez Acho as duas Muito parecidas Abraços São Eu Calma Eu nunca li nada Como sempre Eu nunca li nada Eu sempre achei Que a Jackson Era da mesma fábrica Da Ibanez A mesma A mesma guitarra A mesma fábrica Só mudava a cabeça Em todos os aspectos Eu via Eu falei A mesma coisa Emenda Igual Tudo igual A escala Madeira Tipo toda a mesma coisa A não ser quando Era alguma dita especial Que era a escala de ébano Mas você vê a emenda Da madeira Tudo Exatamente A mesma que tá O Chapman Eu pra mim Eu não sei Se alguém puder Precisar depois E me falar Não vai mudar Não vai mudar muito Na minha vida Porque eu achava São deduções minhas Se alguém fala assim Não é Tudo bem Eu achei que era Vai mudar o mundo Não vai acontecer nada Pra mim Como eu já falava Que a sonha da americana Não era americana E depois de 20 anos Vieram falar Que a sonha da americana Não era americana 20 anos Eu nunca li nada Vieram falar agora Que não era americana Não precisei ler nada Só deduções minhas Como eu tenho outras Deduções minhas Que não vale a pena comentar Mas tudo bem Não vem ao caso também Então Mas essa daí Eu tinha certeza Que as duas Eram da mesma fábrica Japão Coréia não? Coréia cada uma não Cada uma na sua Nilson Hirai Nosso homem dos memes Ah Salve Power Trio Com muito atraso Parabéns perna Vale o ano inteiro Muita saúde E um grande abraço Abração por Nilson O incrível homem Diapasão KKKK Vida longa e próspera Nós fizemos ouvir A gente não tava brincando? A gente fez o Diapasão No programa Ah não Do Diapasão de bater É Porque depois nós chegamos fazendo Com voz Numa afinadora eletrônica Não foi? A gente fez o programa também Com voz? Ah é A gente perdeu Depois a gente Depois a gente A gente ficou brincando Aqui com a voz O pé ficou dando a voz E achava a frequência No afinador Aquilo foi bem legal também Ah tem que experimentar É aí que a gente descobre as coisas Por exemplo Coca-Cola cremosa Foi um acidente em casa Coca-Cola cremosa Mas depois que chacoalhou uma vez Não pode uma chacoalhada mate Senão vai acabar rapidinho Cair e espancar ela Ela volta Aliás Ela tá Meu Eu sou contra chacoalhar coca Todo mundo já sabe Mas a primeira chacoalhada A gente nunca esquece Ela fica cremosa Ela fica gorda É muito engraçado Ó já comentários do quiz número 5 Eduardo Sacha Só não acertei a primeira Ah vá Bonzão Quem é esse bonzão? O Eduardo Sacha? Mentira Que ele acertou todas Duvido Ela é boa hein Faça a coisa certa Vamos ao venerável Mestre Tiguez Com seu fiel escudeiro Pair Vamos de Tiquis Ou Tiquis Parabéns a todos Tiquis E muito rock No Carnival Um Cat Metal Seria top Não Car Car Metal Seria top E ao fundo Cover Do Te Pego Lá Fora KKK Por que? Pair Hashtag Com Com quem pareço Só de assistência O pessoal manda umas fotos Não Não muitos Pelo amor de Deus E vocês Fazem uma seleção KKK Fala aí Ideia de Rico A gente tem um monte Tem um monte Acabou Não teve mais Mas também A impressão daquela O Pair gastava 5 palmas Mais 10 palmas Tá louco Outra do Nilson Iraia aqui Até que enfim Acertei uma Só do Judas Priest Nossa Tá no modo hard Esse quiz Pair Abração Olha que legal Lígia Freitas Mandou um show Gostou do Quiz número 5 Fernão Canal Pessoal honesto aqui Fernão Canal Rapaz Não acertei nenhuma Lucas Cavalcante Tô precisando aumentar Meu repertório KKK Mas você A questão Eu acho que é essa É Você incentivar as pessoas A ouvirem Coisas diferentes De repente ele ouve Um riff Um trecho de guitarra Bacana Vou conhecer mais Essa banda aí Mais desse som Eu mesmo Se eu participasse do quiz Eu também não acertava nada De anos 70 então Talvez acertasse algum Iron Aquele dors Que era muito óbvio Lá Mas Eu sabia que eu não acertava nada Porque guitarra separado É muito difícil Se eu participasse de cada quiz Dá cinco Acho que acertava uma ou duas E olha lá Não Se não botar os riffs É quase impossível É quase impossível A parte que tá de base É muito complicada E vou mais longe Se você ouvir a base Dos Beatles Algumas músicas Você não vai saber Nossa Se desmembrar Vixe Eu vi umas coisas assim Beatles é muito É umas harmonias É uma coisa muito fora do comum Parece simples Mas Parece simples É simples Mas a colocação Das notas De acordo com a melodia É uma coisa muito É dos Beatles Uma coisa dos Beatles Muito legal Não dá pra saber também E a maioria das bandas Que tinha que ter Aquele pianinho de fundo Você tirou o pianinho Ó Já era As guitarras Eram todas praticamente iguais Não sei Tem uma história aí Você já viu Que o O pai do John Lennon Não sei quem Que eles gravaram Gravaram o disco Ele falou assim Ó pai Eu tô tocando guitarra aí Eu tenho dois guitarristas Eu falei assim Ah Mas dois guitarristas Então o que mais você vai saber Não pai Se você prestar bem atenção A corda sol Da minha guitarra Tá desafinada Então aquela desafinadinha É minha Acho que era mentira Né meu Ninguém vai falar Pra identificar Bom Não precisa nem falar muito Bom Não era sol Era tudo desafinado Tem um monte de nota Desafinada Você procura bem Ali que é meio Como todos os discos Antigos de rock Uma coisa que você ouve Como que a gente não percebia Que era tão desafinado A gente curtia a música E não percebia A gente vai ouvir Caramba É tudo desafinado Pega o Van Halen Primeiro Nossa senhora Não tem nada a ver com o diapasão É totalmente Fora O baixo tá fora da guitarra Porque talvez o Como é que ele chama? O baixista? Tony O baixista do Van Halen Michael Anthony Ele devia afinar Um afinador E o Van Halen Ia mudando a afinação Ele afina nos acordes Ou seja Sempre abaixando Porque a maior nunca vai afinar Então ele solta a misinha No ré por exemplo Solta a misinha pra afinar Ó afinou o ré Só que ele vai tocar outra música Puta tem que apertar E aperta Ele vai mudando Tenta tirar o primeiro disso É ver Cada música Tinha uma afinação Toda proximinha Próxima Mas E ouve o baixo no fundo Mano é muito fora Fora outras bandas Mais famosas Tudo desafinado Músicas antigas brasileiras Então Era horrível O baixo Assim Uma nota Meu Totalmente fora Horrível Ah mas O ouvido da gente Era diferente Caramba Quer dizer que se eu tivesse nascido Uns 30 anos atrás Eu seria um bom músico Puta Seria um dos melhores do mundo Caramba Antigamente era bem Mais fácil Tem uma época que eu me empolgava Tanto pegar o violão Começar a tocar Não tinha muita base Das coisas Quando me incomodava A música Eu falei Não Isso tá diferente Eu lembrava de afinar Ah é Tem alguma coisa Não sei Não tá suando igual Ah tá Afinar Pra falar nisso Ah assim Como eu Hoje Aliás esses dias Eu não tenho tocado muito Mas Uns tempinhos pra cá Um ano pra cá Que eu tenho tocado mais Dedicado um pouquinho mais A prática É O pé tá tocando bem agora Não o estudo Mas a prática Eu notei que Essa Essa desafinação Do violão Ela sobe igual Pra cima e pra baixo É É meio tom Não meio não Nada Comas Comas de tom É Tipo Coisa de nada Mas pra quem tem ouvido bom É horrível Não no afinador Quando você vê Você tem o verde Não no eletrônico Quando você pega o do violão mesmo Que Não Mas é a mesma coisa Que ele acende Não Ele põe a letra acende em cima Então ele acende ou verde Ou vermelho pra cima e pra baixo Normalmente aquele toquezinho Que você dá na tarraxa Pra uma corda Você dá praticamente pra todas Agora em algumas situações Só as três primeiras Afinam e os bordões estão afinados É problema de luz Problema de sol Calor Ela que desafina Mas é engraçado Porque é um conjunto Não é assim Por exemplo Se você pegar Ele inteiro afinado Você vai desafinar assim Nossa Dá um Dá um arrepio Você fala Eita Ou um sol É que mais Mais cantada é a sol Gostaria Mas se você pegar Mas se você pegar alguma coisa Que você tocou ontem E ele desafinou pra hoje Por dilatação de uma coisa E esse resquíciozinho Ou são só as três primeiras Ou todas elas naquele Você falou Nas comas Pouca coisa É coisinha do mínimo Vai te incomodar mais pra frente Em alguma coisa que você tocar Você vai botar um pouquinho diferente Quando você afina Você fala Ufa Voltou Mas isso às vezes demora Pra você ter a percepção De quem não conhece música Quem não estudou Quem não tem o ouvido Então acontece de vez em quando Quando eu falei Que eu tinha ouvido bom Mas não escuta Pena que eu não escuto Era isso Eu que sempre fiz os backers Vocal Eu que fazia as vozes Eu tinha ouvido bom Pra fazer vozes Tirava as vozes Eu sabia fazer as terças Quintas Porque eu sempre tive ouvido bom Porém Não escuto Mas Entendeu né É É a vida Mas é aí O que a gente tá falando O que a gente tava falando aí Eu ia falar um negócio E esqueci Você entrou nesse assunto Por quê? Do que que era mesmo? Pera Você não pode esquecer O que que eu tava falando Sobre o que que era mesmo? Poxa A sua dominação Quer voltar pra ver? Não Agora não dá Bom Não tem ocasião Alguma besteira Eu quer falar Eu ia criar uma polimercazinha Mas não vou Não vou lembrar Tinha que falar na hora Eu fiquei com medo de cortar Não peraí Você tava falando da Você começou com o assunto Esse negócio de afinação Você começou com o Ed Van Halen Que ele gravou um disco inteiro Com afinações diferentes Que no Brasil O pessoal era super desafinado Sim E eu falei que se eu tivesse nascer Há 30 anos atrás Seria um tremendo músico E por aí foi E aí tanto que eu falei Que Ah não lembro Tocando mais Ah mas era esse assunto mesmo Tá bom ler Memória Eu lembrei tudo É que eu voltei Voltou Deu tempo pra perceber Olha eu falei Voltei Tem duas câmeras Uma câmera que filma E uma que ele fica pesquisando O que eu falei Uma câmera mental Câmera mental Aproveitando um pouquinho Em relação Queria até deixar pro final Mas Vou fazer um programa misto hoje O que? Um misto com o Mauro O que você ia falar? Eu assisti o Homem-Aranha O último né Sem volta pra casa Filme novo do Homem-Aranha Sabe quem é o Homem-Aranha né? Sei quem é o Homem-Aranha Então Tem uma série de filmes aí Ah eu conheço aqui de antigo É legal Eu gosto Isso eu gosto Então e aí Antes de assistir o novo Eu assisti o anterior Que eu achei que eu Que eu tinha assistido Porque os novos muito parecidos né? Volta pra casa Sem volta pra casa Não volta pra casa Vai pra casa Tudo a mesma coisa E teve um com o Doutor Mistério Que foi bem Bacana Eu assisti ele Um dia antes de assistir Muito bom esse filme do Homem-Aranha Pra quem é fã mesmo Eles mexem com a história de multiverso Pra quem não assistiu Eu falei do filme que eu assisti com a Laura? Acho que falou Qual que é? Munfall Qual? Munfall Ah isso eu queria muito assistir Você foi ver? Ah não Muito louco mesmo Qual que é o O Cinema? Não Não Munfall O Enredo Isso É outro nome Mas é isso aí Bom o Enredo é que Que a Lua O cara viaja pra Lua Numa expedição E eles são atacados Por uma coisa E a nave Eles tão fora Fazendo uma manutenção Num satélite Alguma coisa Tem uma Esse negócio Vem Dá uma porrada No negócio E ele explode E os caras saem voando E um cara vai embora Ele fica enroscado E a pilota Que tá lá dentro A piloto Fêmea Não existe pilota Como não existe presidenta Fêmea piorou Piloto fêmea Não tem o feminino De piloto É uma palavra Homossexual Como presidente Que não existe presidenta Aí Tem a Dilma Ela tá dentro Dua nave Essa mocinha tá dentro Ela é que comanda Ela é a mais sabidona De todos E os caras são os mecânicos Que tão arrumando as coisas Acho que é uma Uma estação lunar Tão arrumando alguma coisa Quando dá essa coisa Explode tudo Eles Um vai embora Ele tá segurando É pra contar o filme É pra contar a síntese Não, então é isso aí Estão fazendo isso aí Bom, esse ser Domina tudo Só que ele consegue Voltar pra nave Que ele tá vendo Que o negócio Tá destruindo tudo Ele consegue entrar na nave E consegue disparar Só que a moça Quando deu aquela pancada Ela desmaiou Quando ele chega na terra Ninguém acredita Na história dele Ele foi expulso da NASA Putz E a moça ficou Que é assim Não aconteceu nada disso não Foi um Ele perdeu Falha Foi falha dele Porque eles estavam lá fora E o cara perdeu Sumiu Perdeu um piloto Um astronauta Ele é expulso da NASA E fica dando O resumindo O filme é esse Acontece esse São seres Que tão querendo acabar Com a órbita da lua A lua tá mudando de órbita E tem um cara que pesquisa E ele percebe Que a órbita tá mudando E ele vai alertar Esse cara Mas ninguém dá atenção pra ele Porque é um cara meio louco O cara é doido Ele vai atrás desse cara Mas o problema é que A teoria De que a lua A lua não é um planeta A lua é um satélite Um satélite E esse satélite Ele é oco E dentro dele Existe um mecanismo Que faz ele Que controla toda A coisa da terra Ele controla tudo na terra A lua Bora assistir o filme Você já contou Tudo bem Não Mas eu tô contando o que A lua não controla tudo na terra É Uma hora é essa Então Muda Se a lua sumir A gente perde todas as nossas coisas Mas então Resumindo é isso A lua começa A sair da trajetória Ela sai da trajetória Porque tem uns seres alienígenas De outras Outras galáxias Que tão Querendo acabar com a terra Alguma coisa assim Não entendi muito bem o filme Mas acho que é isso Eles tão querendo acabar E a única forma É fazendo com que a lua mude a órbita E o mar Começa a ter vulcões Erupções E o mar envolve a terra E acaba com tudo A terra E ele vai lá pra destruir a terra Mas é um Ficção muito louca Muito É demais o filme E tem umas partes bem legais Mas resumindo é mais ou menos isso Resumindo o filme inteiro Não falei nada Nem tudo que acontece Até lindo Outro filme legal Que eu assisti também Esses Netflix aí É Projeto Adam Projeto Adam É o cara que fez Ele fez um Filme recente Acho que é Free Guy Ele fez o Lanterna Ele é o Deadpool Também O pai dele no filme É o Mark Ruffalo Que é o Hulk O novo Hulk Dos Vingadores Eu não assisti essas coisas E ele vem do E ele vem do futuro É bem legal É o pessoal que gosta desses filmes Tipo De volta pro futuro Que vai e vem Vai e vem Vai e vem Outro dia eu assisti um filme Muito louco também Nossa O negócio de filme é meio relativo O cara volta no tempo E ele muda de sexo Depois ele se encontra no futuro É muito louco esse filme Não lembro o nome Esse é muito maluco Mas esse Projeto Adam Ele volta Encontra ele pequeno Pra mudar alguma coisa No passado juntos Ele vai junto Com ele mesmo É E é bem legal Esse filme gostei Da dinâmica do tempo Que a gente tá falando aí De Homem-Aranha Que tem esse negócio de multiverso Também mexe Tem o Doutor Estranho Eles mexem muito com É A questão de viagem no tempo Apesar que agora As joias A joia do tempo E as outras joias do universo Também foram destruídas Então É bem diferenciado o filme Mudando um pouco de assunto Assim totalmente Totalmente Tinha mais um pra falar Mas depois eu falo Não fala Desculpa aí Não, pra não perder Vai Fala Não, não Fala aí Ah, não, acabou Não, depois eu falo Então E o último que eu assisti Não sei se você viu um filme Chamado Kingsman Lógico que não Kingsman É uma agência de agentes Que estão baseados Numa loja de afaiates Então eles entram assim Nos trocadores O elevador também Leva pra sede deles Agente 86 Agente 86 Não, chama Kingsman Eles fizeram o primeiro filme E aí O elenco muito bom O filme muito interessante Muito legal Mas Eles misturaram Uma comédia meio do absurdo No filme Acho que eles não sabiam muito Pra onde ir Né Então era uma coisa De final de mundo Tem umas coisas De cabeças explodindo É um troço meio Meio maluco Depois eles fizeram O 2 E aí mudaram um pouco O contexto Misturaram Uns caras meio Cowboys Na história do Kingsman Como se tivessem Sede diferentes Então uma Era Londrina Daqueles caras super elegantes E outra Aqueles caras abacalhados Mais cowboys Mais ou menos Agora esse que é a origem Kingsman Origem Que estreou agora Tá bom hein Peguei no ar É muito bom o filme Muito bom Mas aí Primeiro Você tem que assistir Na ordem Ah Pra conhecer os personagens Eu não vou assistir nada Quando eu consegui assistir Os três Foi o John Wick Bem legal John Wick Esse é bom também Vai Fala o que você vai falar Pra gente voltar Aqui pro Nosso mundinho Não sei Mas será que é a teoria Da conspiração Mas falaram que a princesa Isabel é um robô Como é que é? A princesa Isabel não Como é que é? É rainha A rainha Elizabeth É É um robô Que ela já morreu faz tempo E ela é um robô Será que é verdade? É mentira É mentira né gente Eu acho que não Fala que é mentira É verdade? Eu acho que não Ah que surto Eu vi uma reportagem Você viu que o É verdade Não isso foi uma loucura Foi uma loucura Desculpa gente Eu não queria falar É que eu ouvi Falei meu Putz absurdo Porque ela não morre nunca Falaram que é um robô Não é mais ela Mas você viu aquele negócio Do Putin Você viu o Putin andando? Ele anda com essa mão Direita abaixo Ele só mexe com esse braço Você sabe que ele era Da KGB Ele é o cara A gente Secreto Mais conhecido do mundo É o gente secreto Mais conhecido do mundo Ele falou que ele Ele anda assim Pra ele sacar a arma rápido Nunca tá com a mão na frente Ou atrás Sempre a mão tá na arma Se ele fizer qualquer coisa A gente tem a arma na mão A segunda É uma coisa de Um cara que é da polícia Lá da De russa Da KGB Ele não levanta o braço direito nunca Não acredito Mas se você olhar Ele não levanta o braço nunca Será que ele tem um braço mecânico? Ele tem cães braços Ou ele é um robô Também Que Deus Você viu um cara quebrasse o Michael Jackson? Mano do céu Eu falei Putz mano Se esse cara Se ninguém soubesse que o Michael Jackson Tinha morrido O Michael Jackson Podia ficar numa puta boa E mandar esse cara no lugar O valor energético 135 calorias Será que foi o Será que foi esse negócio aqui? Carboidrato em 12 gramas É bom de carboidrato Tem LSD alguma coisa aqui dentro? Cogumelo? Tem bastante proteína 2,2 gramas Ah então é isso Cogumelo total Então eu tento achar Algum alucinógeno aqui Não tem não Não tem? Eu ia ver que foi o sódio Que subiu Mas vamos lá Sódio Atenção Contém derivados de trigo De De soja E de leite De leite e de LSD Pode conter cevada Senteia aveia Ele fermentou Virou cerveja Tá bom Ah entendi Voltando então Para o To play mesmo Que é loteria Que você Não dá gol Há pouco To play Fala meus amigos Então Tigueis Qual a sua estratégia Para a instalação De trastes em instrumentos Que possui o traste zero Abraço Bom São pouquíssimos instrumentos Que tem o traste zero O traste zero Mais conhecido por capo Capo traste Que pra nós é o nut Quando tem o capo Algumas pessoas Põe ele mais alto Errado Ele é o mesmo traste Que vem Todos os trastes Todos os trastes iguais Principalmente aquele Porque ele vai determinar As notas afinadas Se você faz ele mais alto Quando você puser Nas notas No primeiro traste No segundo Vai ficar alto O tom O traste zero É o mesmo traste Claro que Com uma escala perfeita Não pode ter Nenhum buraquinho Senão não vai funcionar nunca Mas os caras Sempre põem um pouquinho Mais alto Eu Se eu fizesse Eu faria com o mesmo traste Porque É a mesma coisa Você apertar o fá Quando você aperta o fá Qual a medida que tem 0,2 O meu ajuste de capo É 0,2 0,3 Bem pouquinho Tanto que chega o smart Em uma altura horrível Não dá pra ser Você não afina Aí eu abaixo Só que eu não abaixo tudo Porque eu não sei Como o cara vai tocar solto Ele vai dizer Tá tasejando Eu prefiro deixar ele Feliz Do que falar Mas depois eu falo Se você deixar muito alto Não afina Você põe um fá Aí o cara põe o fá E pum O fá vai parar ali em cima Não dá né Tem que botar o fá Ele tá aqui o mi Você bota o fá Tem que ficar aqui Um pouquinho pra cima Mas nunca vai lá Quase meio tom acima Então tem que abaixar o nante E isso Quando você usa o traste zero Tem que ser o mesmo traste Se vocês estão fazendo A guitarra com o capo Não faz mais alto Porque eu vou fazer Com o mesmo capo Com o mesmo traste Aí se for levantar Mas é que Quando também o cara faz Ele põe aquele Puta trastinho pequenininho Puta trastão Aí você vai pôr a corda Não fica bom Tem que ser o mesmo traste Que é a mesma coisa Que você apertar a corda O Reinaldo Sobre o episódio Troca de trastes Do Dicas Utilguês Número 12 Nossa Você usa cola Nos trastes mestre? Você falou sobre isso Então Quando a escala está muito macia Tipo aquela madeira Que eu odeio Que é conhecida por jacarandá Que é horrível Macia Mole Funda Fura Você vai tocando Vai escavando Parece que a guitarra Fica escalopada Só de você tocar lá No mi Geralmente o cara toca no mi Lá é ré E um dó De vez em quando Então Os três primeiros traços Ali O vão Ela é tudo escalopado Porque a madeira É uma porcaria Essa madeira No jacarandá É um lixo E outra Não preciso falar Que madeira desse carro Não tem som Ela é bonita É bonita Se você pega aquele jacarandá Top mesmo Que é aquele duro Eles já são mais escuros Aqui eles são top Mas o jacarandá Esse Rosewood Que era tudo meio marronzinho Com rizinho preto Não vai me confundir Com outras madeiras Porque jacarandá Da Bahia mesmo É mole Aí vem um jacarandá De não sei da onde Jacarandá De não sei da Eles são outras madeiras É que parece um jacarandá Então ele só não quer jacarandá Aliás tem umas madeiras Mil vezes melhor que jacarandá Eu sempre amei Pau ferro Que não tem madeira melhor Pra mim E a cabriúva A escala do Rickenbacker 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 Eu vou falar com alemão Mas não é nem alemão A Rickenbacker É um cara alemão Não É Rickenbacker Sabe por quê? Não Eu também achava que era Baker Por exemplo Porque é americano Você Não Você pega a fonética americana Então Por exemplo Você pega o Padeiro lá Baker B-A-Baker B-A-K-E-R Baker B-A-C-K Calma A pronúncia é Bay Que é B-A Bay Só que é B-A-K Quando é B-A-C-K Back Costas É back Então Rickenbacker Ah Entendi Tem o sufixo É R Rickenbacker Não é mais R É só lembrar de costas Back Olha aí gente Diferente do back 111 programas Para saber a origem Da back O que dizer Porque não é Rickenbacker Não é Rickenbacker Eu sempre achei Que é Rickenbacker Porque é alemão Talvez Rickenbacker A gente não fala Rickenbacker A gente não fala Da elixir 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 A gente vai continuar Falando Rickenbacker Rickenbacker O cara fala Máximo E Máximo É Elixir Ed Van Halen Ed Van Halen Ed Van Halen Nós estamos no Brasil É o que eu já falei Do David Lee Roth 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 Eu vi um disco japonês Traduzido em letras Ocidentais É David Roth Com R-O-S-S David Lee Roth Que é para falar Roth Você comprou esse álbum Na Mesbora Na Mesbora Na Mesbora Não, não Eu lembro que eu vi Esse disco Olha o que eu vi Não sei o que me mostrou Olha essa versão aqui Japão Com as letras em inglês Como que se fala David Lee Roth Japão Japão O japonês tem um jeito Estranho de escrever De falar E as Traduzir para o japonês As palavras E as letras Não tem algumas notas Não tem algumas fonéticas Curioso isso Foi deixado No Tires Responde Número 23 Nossa É A mais de oito A mais de noventa Noventa e sete Noventa e oito O programa Por que Comentário do Jardiel Siqueira Nós não respondemos Não Ele pôs agora Acho que ele começou a assistir Lá de trás Mestre fala um pouco Sobre o Base Tajima TJB Eu não sei o que é isso Mas Todos os Tajima Que eu estou pegando aqui Estão tops É um instrumento de baixo custo E muito top Tem uns Mais filé Claro Mas Não sei o que falar Porque eu nem sei Que baixo é esse Pô Um jazz Um jazz bass Meu É um jazz bass Eu duvido Que se você gravar um disco Com ele O cara vai falar Que é um Tajima Vai falar que é um Fender do jazz bass Porque é o som Do jazz bass O timbre Do jazz bass Você vai perguntar O captador é uma droga Sim Tanto quanto o Fender Que os caras trocam também O Fender Todo mundo troca o captador Ou põe MG Bartolini Alembic Aguilar Todo mundo troca o captador É Esquece o captador O que vale ao corpo O visual do corpo Madeira boa De árvore A posição do captador Isso é o que vai dar o som Do jazz bass Agora Você vai botar Aguilar MG Jim Marzio Todo mundo troca Os captadores de Fender Tirando um Que eu vi Que era Fiquei apaixonado Um meia meia Eu nunca tinha visto Um som de baixo igual Mas é barulhentinho Mas Mesmo o barulho Aquele captador Eu gostaria de ter um de novo Que era do Gesso Tatino Um meia meia Mano Aquele É um que tinha Paleta preta Não sei como é que chama Tem o nome Os caras que estudam muito E lê muito Sabem o nome desse O Davi por exemplo Sabe o que é O Fender Com a paleta preta Que parece japonês Mas é americano Os japoneses Inclusive faziam A paleta pintada de preto Na onda desses Baixos dos anos 60 Eu nunca vi Um som de captador igual Eu nunca vi Eu já mexi Todos Alembic Tudo Você pode imaginar Mas aquele meia meia Apesar de ser o baixo Simples Aquele baixo Fiquei apaixonado Por ele Por o som Eu não sei qual é A impedância do captador Mas é o que eu falo O Tajima Se você fala que o captador é ruim Tá É tão ruim quanto um Fender Porque todo mundo que tinha um Fender Na minha época Tirava os Fender Porque era barulhento Ruim Microfonia Botava demais MG Bartolini Aguilar Outros Os caras americanos Então nem se fala Trocavam tudo Troca tudo Isso é coisa comum Mas é bom Deve ser bom Não sei E outra Pra ser bom Eu tenho que saber Eu tenho que pôr a mão Porque eu falar que é bom É que todos que tem caído aqui Todos Caídos que eu digo Chegados Que vieram aqui Todos são bons Guitarra Violão Nossa As guitarras são incríveis Mesmo essas antigas O do Tajima Mais antiga Onde tem caído muito Ela é no André Tem caído bastante baixo O que? Onde tem caído bastante baixo Ela é no André No André? É Por que? O baixo dele cai direto Já foi Acabou Já foi Me livrei Já colei Não caiu O baixo não caiu Ele ficou pendurado Ele soltou Eu colei a primeira vez Que era só um redorquinho Uma coisa De nada Aí deixou no estúdio E não estava tocando Ficou na pandemia Pararam tudo E o baixo ficou parado E ele estava com um endócrita De algum outro baixo Que eu não lembro a marca Não é questão de Não falar o nome do cara É que eu realmente esqueci É uma marca nova Que tem aí Legal pra caramba O baixo dele Trouxe pra eu regular Regulei pra ele o baixo E o baixo dele estava pendurado Naquelas estantes Que ficam naquele ganchinho assim A cabeça dele Soltou inteira Aí eu colei pra ele Então quer dizer Meio acontece Não foi Caiu Não caiu Eu tava de cair Quebra mesmo Ora a hora Quem deu o ar da graça No grupinho Quem é? Miguel Mandou a mensagem An evening night With Eric Martin The voice of Mr. Big Special intimate acoustic set Os caras vão fazer show no Brasil Põe tudo em inglês No 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 Filho cara No folderzinho Então quer dizer o seguinte Uma noite com Eric Martin A voz do Mr. Big Show acústico íntimo Dia 22 de março Participações especiais Edu Cuminato Edu Costa Violão vocal No ZIG Avenida dos Imigrantes 417 em Vinhedo Por que eu falo em inglês? Recadinho do André Bruni Ah Só porque eu falei do André Apareceu Não apareceu não Porque nós estamos falando agora Isso aí faz Cinco programas Acabou de mandar aqui Mandou agora? É É mesmo? É mesmo Ah malandro Mandou um flyerzinho do Eric Martin A voz do Mr. Big Quem é Eric Martin? A voz Você conhece a banda? Mr. Big Ah sim? Sim é Ah É isso que você está falando? Eu falo tudo em inglês Eu não entendo nada de inglês Então os caras fazem um show no Brasil Desculpa se eu não entendo nada de inglês E põem tudo em inglês Aí os caras vão falar Poxa Eles não sabem nada mesmo Não sei nada mesmo Não é cedo Outro recado aqui Do Faça a Coisa Certa É Agora tudo referente ao Programinha David Spence Que é Basics Experienced David Spence Do Davi Bora Davi Hoje é dia do Davi Dia de São Davi Primeiro de Março Parabéns ao Per Por proporcionar rock'n'roll A nós todos Nesse carnaval Foi bem legal A gente não teve nosso programa Porque foi feriado Você pôs ele O Rick? Coloquei Nossa eu assisti Ficou legal demais Demais mesmo Nossa aquele baixo ali Animão Obrigado galera Valeu Um comentário aqui Que eu não faria É Eu não faria Oswaldo Martins Silva Vamos fazer Qual o comentário? O segundo comentário Eu não faria Primeiro é o seguinte Do Oswaldo Martins Silva Meu Deus Davi Você é animal Seu irmão Demian É muito bom Mas você Toca tudo e muito E aí o comentário Que eu não faria é Conheci você Na barriga da sua mãe Família linda Por quê? Como assim Conheci na barriga Da sua mãe É o É o médico ele? É o parteiro Conheci na Na barriga da sua mãe Não porque O médico que fez o parto Morreu Ah não O Davi? Quem é? Quem conheceu Foi Oswaldo Martins Você não fala conheci Como é o nome dele? Na barriga da sua mãe Da barriga da minha mãe Da minha mulher Que jeito O que você fez? Como é que você fez? O que ele quis dizer Era o seguinte Que ele me conhece Desde a época Que o Davi Estava Que a minha mulher Estava grávida Isso É mais É mais Não que ele conheceu A barriga da minha mulher É Conheceu o Davi Lá dentro da barriga Está dando uma dica Alguma coisa assim Que está rolando Vai rolar um DNA Ah o que é? O que é isso aí? Vou ter uma conversa com ela Quem é? Qual o nome dele? Oswaldo Martins Silva Oswaldo Oswaldo? É Se você não conhece A Laura conhece Eu acho Laura me conta Essa história Não Eu acho que Eu sei Eu acho que ele é amigo meu Da igreja Ah que eu ia falar Da igreja Do afinador Eu acho que eu já falei Eu ia na missa lá E tinha assim Uns caras tocando lá Uns 5 caras tocando violão Quem sabe tocar violão Nossa Crisma então é Nossa senhora Mano do céu É uma pior coisa Que eu já ouvi na minha vida Eu acho que não cabe Tudo desafinado Não cabe Não cabe nenhum Violão de Jorge Na igreja Não mas se colocar 5 caras tocando Não vai Não 5 caras ruim É Não vou citar novos Nem a igreja Mas eu fui lá depois Fui uma vez Aí fui outra Eu falei Não é possível Esses caras vão tocar junto Pro resto da vida Vai ser uma banda mesmo Eu vou ajudar esses caras Eu fui lá e dei um afinador Pra eles E falei Isso aqui Antes de começar a missa Você vem aqui Bate o violão aqui Vai dar nota Tá vendo Quando ela estiver retinha Aqui no mi Vai afinar Aí você Todo mundo tem que afinar No mesmo ponto Fica todo mundo Mais ou menos igual Porque eu fico ouvindo lá É horrível Tudo desafinado Eu sou boca mole Sempre fui Eu não podia ver gente ruim Tocando não E mesmo quando eu estava tocando bem Mas eu via que estava o violão Assim meio Eu chegava em barzinho Eu via o cara tocando Lá eu via que ele estava tocando Eu fui lá Chegava perto Aquela coisinha meio desafinadinha Do violão Aquelas notas assim Não tinha como afinar Porque o capo desse tamanho O rastilho Dava o intervalo Eu ia falar com o cara Oi tudo bem e tal Falei assim Oh cheguei Que bom Ah você me conhece Falei assim Não conheço você Mas nunca lhe vi nada lá não Falei assim Meu seu violão está ruim Ah não Não tenho tempo Não dá para levar Aí eu li o violão Deixa eu ver seu violão Eu peguei assim Puta o cavalete meu Dessa altura Falei a mão Parece aí para mim Acho que já aconteceu Uma harpa né Já aconteceu essa história Que eu fui lá no chão Fui no bar Estava no bar Eu fui lá Daí soltei as cordas Fui lá Fui lá no chão Na calçada Eu vi uma parte plana Sem ver Mas falei Puta tem que comer Se eu comer Três milímetros Ele vai ficar alto ainda Mas era muito alto E o cara só se ferrava Mas tocava bem inclusive Aí abaixei Comi no asfalto Ali naquela quina Da guia Que sempre é cimento E tem uma lixona ali Fui comendo Deixando retinho Aí fui numa machininha Falei Puta deixa eu ver Aí eu comi as pontinhas Para não abentar o captador Fui lá Montei Falei 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 assim Pô nem preciso levar mais Falei assim Não Só baixei as cordas Tem que ir lá sim Agora que você tem que ir Saber que isso aí Fica muito melhor Arrumei Eu gosto dessa coisa Entendeu Eu não posso ver o cara Se ferrar com as coisas Eu vou falar Vou dar um tapa Vou dar um tapa Ah não tenho dinheiro Falei assim Meu tudo bem Não precisa pagar Mas não vai ficar assim Eu não tenho coragem Ah dá pra você aproveitar de mim Não é que eu já mudei muito Eu não sou mais assim não Hoje eu sou mais Eu quero dinheiro Eu faço tudo por dinheiro Não tudo Não Tudo bem Eu faço tudo por dinheiro Coisa feia Finalzinho do programa Vai trazer duas posições diferentes Vai A primeira é do nosso assistante Que a gente ama muito E que sabem como falar com a gente Sim Tem vários aqui Por exemplo Relacionado ao Ao Guitarspears do Davi Episódio Segunda temporada Episódio 5 Que é chique dele Tem temporadas Por exemplo Rafael Botano Muito top É som demais Parabéns Parabéns pelo programa Parabéns pelo programa Foi muito bom Escauzi de lutiria Nosso amigo Guilherme Guilherme Cliquei no vídeo agora Se o Davi não tocar Motorhead Nesse Rickenbacker Darei dislike Zoeira Pera Amo vocês E aí Eu tocou né Ace of Spades Tocou O Marcio Laurini Davi O baterista Que detona na guitarra E arrebenta no baixo Matheus Batista Esperando um Steinberger Então esse é um outro nomezinho desgraçado Não sei se é Steinberger 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 Não É Precision E um Thunderbird Bass Ele quer vir Oi? Ele quer que a gente faça Ele quer que faça E aí ainda diz assim O Rickenbacker é o baixo mais soda que existe Falou soda mesmo Ah então Aí a gente antecipou uma pergunta aqui Num outro programa Falando que Ah toca no Toca no vácuo sim A gente fez aí Uma perguntinha de música aqui Qual que é a música que ele tocou Deixa eu ver se tem mais coisa aqui O som desse baixo é absurdo Maravilhoso Diz o Maurício Ferreira Essa pergunta Eu acho que a gente já respondeu Qual que é? O login dele é comentando Ele pergunta O adesivo que faz a colagem também é condutivo? Será que você refere a... É o que? Se o adesivo que faz a colagem Também é condutivo Ou seja A cola Ah do... Da blindagem também é condutivo? Então é Daquelas... Não peraí Se você tá falando dessa chapinha de cobre Nesse caso aqui é condutiva Mas tem uma aí que você cola Tem até alumínio Você põe É um isolante Aí você põe o meter aqui Você vai lá Do lado Não tem Porque a cola é um isolante Nesse caso aqui Eu não sei como é condutiva Você põe Você põe uma tirinha aqui Põe outra tira Outra tira Vai puxando pra lá Puxa um fiapinho pra cá Fecha tudo ali Vai pra cá Olha Você põe lá Na pontinha de lá Na pontinha daqui Zero Não tem um atraso A tinta condutiva Que eu peguei de um cara É putz Que aliás Eu esqueci o nome Meu Eu vou ter que comer Um monte de pimenta Ela tá me encerrando Vai acabar hein Ó Desculpa aí Com licença Fala biscoito e polvilha Polvilha Hum Nossa Essa é aquela perguntinha Que a gente já expulou várias vezes É quase um O que? A gente não fez mais os fax Lembra dos fax? A gente parou de fazer fax Fábio Farias Fala mestre, tudo bem? Gostaria de saber O que você acha Dos violões da Rosini Forte abraço Hum Muito bons Vieram aqui vários bons Nunca peguei nenhum ruim Eu acho que antigamente Uns meio capenga Uns braços meio grosso Uma coisa meio rústica Eles estão fazendo uns violões Super top Como a Eagle né Nossa A Eagle tá fazendo uns violões A Eagle tá fazendo não O chinês tá fazendo um violão Com a marca que eles escrevem Eagle Mano É perfeito É uma coisa incrível Acho que eu falei do pai do Joãozinho Aqui que ele veio com um Eagle Nossa mano Falei meu O violão é perfeito Eu acho que até Algumas fábricas famosas Tá Do mesmo jeito que a Jackson Fabricava ibanes A Eagle agora Tá sendo fabricada Por alguém que fabricou Alguns instrumentos por aí É a mesma fábrica Com certeza Comentário do Jaime Capa Caraca Eu pensando aqui em comprar Um caminhão de ferramentas Vem esse cara aí E me mostra Um pedaço de madeira Caraca Grande mestre O que Para alinhar Ah você lembra que o cara Falou dos raiadores Olha eu vi um loutier top Lá nos Estados Unidos Mano sério O cara alinha os trastes Com uma peça deste tipo Aqui ó De alumínio Vocês já viram os Cadejadeiras de pedreiro De alumínio Que o cara faz assim Na parede Para fazer É um negócio desse tamanho Assim Que é o tamanho da lixa Desse tamanho O tamanho da lixa completa Dessa espessura Ele alinha A escala inteira Assim Eu alinho assim Aí o cara fala Pô Como é que você sabe o raio Eu acompanho o raio Mas tem que saber Essa aqui já tem uns raios Já forçados Tanto que eu já fiz Eu usei ela E tem uma outra Não vai dar para dar detalhes Mas ó Essa daqui ó Ela perdeu toda a parte fina E já começou a pegar Na parte grossa aqui ó Então eu passava ela Falei Nossa meu Tá solto o traste Aí eu vi E percebi que tinha acabado aqui Então eu guardei Aquele recoração Já tem Já tem umas 30 dessa Mas tá vendo aqui ó O lado Essa aqui já tá gasta Nossa Falta meio centímetro Não precisa falar né meu Que é carborundum É boa pro pé Mas então Eu alinho assim Mas eu Se o cara quer mudar o raio Eu mudo a escala Não o traste Depois que eu mudei o raio Da madeira Com a lixa Que é sem o raiador também Eu faço com Não queria mostrar Mas tô obrigado Ó Muita gente conhece Isso aqui É o meu Isso aqui é de cabriúva Ferramenta multifunção Essa aqui é É pra dar ângulo na alavanca Ah e quando o cara sabe o tamanho do furo Se vai dar certo no parafuso Eu furo ela mesmo Tadinha Aqui ó Isso aqui é pra fazer o traço da Gibson Com bard Tem essa aqui também Aí eu escolho qual que tá mais o ângulo De acordo com o ângulo eu faço Eu ponho o traço aqui E como aqui E dou o acabamento aqui E ponho lá na Gibson Por dentro dos bard O cara fala isso Isso aqui tem mais ou menos Oitenta e cinco Quanto dá? É o pau velho né? Esse é o meu pau Que todo mundo chama Esse é o pau do Chigueso Todo mundo fala Tem quantos anos? Oitenta e cinco? Quanto dá? Trinta e... Não Quarenta e sete Trinta e oito Quarenta e sete Oitenta e cinco noves fora Quinze Quinze com vinte e dois Quarenta e sete Esse pau tem quarenta anos Fora Que eu sempre Quando alguém vem aqui Eu dou uma lixada Pro cara sentir o cheiro dessa madeira Que é a madeira mais Agora não tem mais cheiro Mas você tem que dar uma lixadinha nela Não precisa fazer muito Você faz assim ó Hum Eu vi o cheiro na hora Cabriuva é a coisa mais linda do mundo Bom Vamos ver o caso Essa é a minha ferramenta de alinhar Escala Não o traste E o traste é alinhar com isso aqui O cara falou que eu não tinha um raiador Tenho Só que eu acho horrível Não dá Não gosto de trabalhar com aquilo Eu não vejo Eu não consigo Perguntinha no Mário Duarte Tiguez Tem um violão que sinto que ele fica um pouco semitonando Afino com afinador não tem jeito Nudge Capo E empenamento Precisa ver Tudo pode ser Fernando do canal Fernando do canal Perguntinha no Mário Duarte Que tal explicar pra nós a diferença entre os tipos de imã de captador Ao Nico e seus tipos E de ferrite Abraços a todos Continua esse programa incrível Olha, eu vou falar pra você O capital do imã, o Mico Eu não entendo nada de imã, bicho Eu sei polarizar Mas Ao Nico 5 É a força O poder da magnetização Do imã Ao Nico 5 É a liga dos materiais Que ele é feito É É níquel Quem a gente pode deixar essa pergunta E alumínio Seria Ao Nico A gente tá fazendo uma visita lá no Níquel Cobre Seria isso? Eu não sei Eu vou falar a verdade Eu não sei Não sei porque que é Eu acho assim Ao Nico 5 Ao Nico 2 Eu não sei É a força Eu tenho que ser alguém que faz captador Eu nunca Eu já fiz os meus Que eram Horríveis Mas assim No termo Literal Horrível A gente usava O imã Um imã Eu não entendo nada de imã Eu sei fazer combinar Sem salvar a imã Salvar a polarização Sem fazer tudo Mas Como que é feito Eu não tenho a mínima ideia O que é o Nico O que é Ferriti Ou Outro nome que eu vou dizer A gente vai fazer A parte 2 Do Traz que eu conserto Com o Malagoli Fazer na fábrica A gente podia fazer mais específico Sobre captador A gente A gente Pega uma pergunta Como essa E faz lá Não Podia fazer um programa Para ele explicar Exatamente esses termos técnicos Aquela foi uma entrevista Sobre os captadores Não sobre o O que ele faz O que Mas nunca falamos De termos técnicos Falamos do modelo tal É igual a tal O modelo tal É semelhante Vamos conversar com ele E a gente faz isso aí Faz Vamos fazer O que é O Mó Mico Mó Mico 5 Mó Mico 2 Mó Mico 3 Aliás Estão vendo um negócio aqui Que está me incomodando Whole Lotta Humbucker Quem? Whole Lotta Lumbucker Whole Lotta Love Ah É o captador do Jimmy Page É famosinha Whole Lotta Love Mano Mano O que é isso aqui Mostra aí Olha isso Eu não lembro de quem é Eu vou te falar Meu ídolo Olha aqui Mano Eu queria ver Mano Eu não lembro de quem é Quem será Peraí Deixa eu ver se eu Malaspou aqui Sei lá Marcão Meu pai tinha um ventilador Igual a esse Relíquia total Meu pai Era o Anquito Do Cinema Nacional Abraço O que é Anquito? O nome dele? Isso é uma boa pergunta É um ator, né? Anquito Do cinema Anquito Do cinema É um ator Anquito É Deixa eu ver Nome artístico de Anquises Pinto Deixa eu ver É um ator brasileiro Considerado um dos Cinco maiores nomes Das chanchadas É o pai dele? É Nascimento 26 de fevereiro 1924 Faleceu dia 30 de março De 2009 Deixa eu ver Nasceu dentro Tem a foto dele? Tem Deixa eu abrir aqui De vez em quando eu vejo Na rede de TV Cada coisa Ah, eu lembrei Quem é Anquito Putz, mano Esse cara é famoso Pô, parabéns Mano Eu lembro Nossa Não é da minha época Claro Mas Desses filmes É dos anos 50 60 Mas Passaram até Os anos 70 Isso aí Eu lembro desse ator Nossa Parabéns pelo seu pai Putz Eu não lembrava Tinha um ventilador Corta dele Igual o seu É lindo É Aquele ventilador Dos anos 30 Puxa, que legal Prazer Que bom Saber que seu pai Era um super ator Ele era bem engraçado Eu gostava dele Mas eu estava vendo um filme Na rede de TV Não, não é rede de TV Rede Brasil Um canal do E.V. Sobral É, a rede Brasil Passa bastante coisa de Mano Eu estava vendo um filme do Eu acho que era Os Três Patetas Mas era um filme Engraçado Mas um Um negócio tão legal O visual do filme É uma coisa Sabe Tem as palhaçadas Mas era o menos Não era tão Trapalhão Que nem os Três Patetas Aquela série que tinha Mano Fiquei besta de ver Esses filmes antigos Eu gosto de ver Esses filmes antigos Assim Um pouco, né Às vezes quando eu assisto Mazaropi Sempre passa lá Mazaropi Na TV Aparecida Também passa o Mazaropi O Mazaropi é muito engraçado É bem caipira mesmo E Ele é sempre o cara Que se ferra É muito legal Então Aí Estava falando sobre os dois lados do canal O pessoal que trata bem a gente E o pessoal que Pô Eu fiquei feliz de saber que eu Chega com um pezinho O filho do Anquito Assiste o nosso programa Eu não lembrava que era o Anquito Mas eu não sabia que era o Anquito A afeição dele é Nossa Famosíssima Eu não lembro de falar Chamar Anquito Tá bom Valeu Então Queria agradecer a todos a presença Tá falando sobre essa dualidade Não é É que ele fez assim É pra eu parar É Ele faz assim É pra parar Eu pensei que era tchau Mas não é É não Tô aqui né Tô aqui É isso É o tempo da hora Vamos lá Vai Você tava falando sobre essa dualidade Que tem no nosso canal O pessoal que Gosta da gente Que trata bem a gente E os caras que chegam aí Meio Meio violento nos comentários Tem Tem violentinho Fala dos violentinhos O pé tira todos os violentos Não A gente falou no programa passado É um cara que tá querendo lacrar Mas É assim Como o humor dele Vamos dizer assim O nosso humor de 0 a 10 O nosso 0 O nosso 0 é intolerável Então o nosso humor Acho que é nível 1 As piadas que a gente faz Ah Piadinha é massa A gente tem aquele humor raso Esse cara ele consegue ser Humor negativo Eu não consigo nem liberar Comentário Porque os comentários são muito bestas É muito quinta série B É mesmo E aí a gente comentou no programa passado Sobre essa Essa fera aí E o Nison Hirai Diz o seguinte Salve Power Trio Bendito Davi Ou seja Quer dizer que tem gente Que perde tempo Vindo escrever Churumelas aqui Manda pro canal da Peppa Pig Abração a todos Vida longa e próspera Nison Hirai É isso Se o cara tem humor bom Tem um comentário bacana Pode até humilhar Que eu acho lindo Pode ser divergente Pode ser contrário Nossa Pode ser crítica A gente já cansou de ler crítica A gente prefere os outros Prefere elogio Prefere Mas educação acima de tudo Eu quase tenho certeza Quem é Que quando ele vem Ele vem e joga os dez Você sabe quem é Ele joga os dez comentários E metade é baboseira Só pra zoar E... Não sei não Mas eu tenho quase certeza Quem é Mas ainda nem placou Os comentários são muito... Você não põe ele Muito bobinhos Eu não perco tempo com isso A nossa fonte de alimentação Do canal São os comentários Pra gente fazer o programa Conversar A gente não lê nada E fica conversando Batendo papo Aqui faz o... A noite é sua Quando eventualmente... A noite é nossa Não tem nada a ver com isso A gente fala as coisas Que vem da cabeça E aí quando eventualmente Pintar umas perguntas boas Que nem hoje teve bastante A gente faz Mas quando o nível Dá aquela caidinha O cara não faz questão Ele perde o tempo dele De escrever uma coisa Que eu não vou publicar E eu perco meu tempo E tem que ler aquilo Tem que ler pra saber Se tem alguma coisa De expressão Saber se... Né? Eles acham que o comentário Entra direto Manda qualquer baboseira E acham que vai emplacar E que a gente vai Chegar no programa E vai ficar comentando Não vai perder tempo com isso A vida é muito maior Eu fiquei mais curioso ainda Eu te mostro Eu queria saber Promete que você não lê? Você promete que você não lê? Se eu prometi que você não lê É já É, o Pedro Não gosta que ele fale muito bem Não gosta que fale... Não, ele não gosta que fale Muito bem Mas odeia quando fale Um pouquinho mal Mas muito bem ele não gosta Porque ele fala Pô, se a gente tá muito lá em cima A gente não sabe pra onde vai E aí agora Quando fala mal O cara vem do carro Dá um boa noite Fala um oi pessoal Mas eu já vi Eu vou cada vez mais curioso Pra saber Quando ele fica falando Que tem uns caras que metem o pau Eu quero saber as coisas Que os caras metem o pau Tá, tem três comentários novos Falando nessa fera aí Tem três comentários recentes dele aqui Não precisa ler, tá? Só leia pra você Não é pra ler? Não Eu vou ler Leia pra você e me diga Aliás, você vai até começar a desconfiar Quem mandou isso aí Eu... Eu já tenho uma ideia Lembrei então a todos Muito obrigado Estamos na despedida Desejando uma ótima semana Eu não sei Eu não sei O que que é isso aqui Que você tem aqui? São os comentários que o cara mandou E eu não aprovei São os três não? Eu gosto de fazer o quiz Os três, é Os três que eu não aprovei É, então É um humor ruim, né? É um humor mais raso E bobo Então não vem A terceira não nada agora? É, não Bobeira Idiota Igual a esse ele mandou uns 15 Então não emplacou nenhum Acho que emplacou um só que vazou aí Que eu deixei passar O resto não Mas eu acho que, sei lá Não vale a pena Não, não Viu? Concordou comigo, tá vendo? É, vale a pena mesmo Mas você podia perguntar Porque eu ia falar com bem É, mas é uma perda de tempo Não, não sei se eu teria resposta Para essas coisas Não, veio com um que eu Eu estava curioso Agora eu imagino quem estava Não, mas você respondeu No que ele fez No programa passado Você dedicou aí uns 10 minutos Eu falei sobre esse cara E eu falei sobre um comentário Você vai lembrar Que Luthier No Brasil Não sabe Fazer Que ele fazia as dele Mas que nenhum Tia no Brasil Sabe como regular Uma Fender Uma Strato Uma Uma Fender É Não, quem sabe é americano O americano sabe Que brasileiro não sabe Foi esse comentário Que eu não passei Que eu achei muito idiota E aí você comentou Em cima disso Bom, como eu esqueço sempre Eu vou tentar responder Como se eu fosse Para fazer a primeira vez Sabe como se fosse Já acabou aqui Pode mandar ele Acabou? Não é acabou Pode mandar ele Acabou o que? Programa né Uma hora e meia Ah não Estava falando ainda Ah pô Pensei que você tinha falado Pode falar não vai ter Não É o seguinte meu Ninguém sabe mesmo Regular Fender Eu vou te dizer para você Porque quem sabe mesmo É americano Inclusive se você seguir o manual Que deixa ela ruim Que é para deixar ela podre De uma forma que você não consegue Tocar com ela Só para não estalar Manda deixar ela empenada Então meu Na boa meu Eu acho que eu já falei Esse programa Todo mundo sabe Que eu odeio a Fender Odeio entre aspas Tem uns preconceitos Porém Muitos vêm aqui Eu sei que você Odeia a Fender Mas é o único Que deixa a guitarra Fender Perfeita Porque eu sei Todos os defeitos Que ela tem Todos Desde a alavanca Do capo Da gaivotinha Da bolinha Que vem lá de trás De passar pelo buraquinho Que vem Sai do fundo Entra pela parte Vem Encoste no cedo Vai para lá Encoste no capo Passa pela gaivota Dá uma volta na tarraxa São seis obstáculos Para essa guitarra desafinar Quando o cara vem aqui E se for das boas Eu faço ela afinar Como se fosse uma Floyd Não como uma Floyd Porque não vai para trás E tal Vai até Os caras que gostam de Jeff Beck Fica exatamente igual a Jeff Beck Mas tem que ter dois pivôs Algumas com seis Funcionam também Requer um pouco mais de tempo De regulagem Então demora muito mais Mas Eu acho que tem muita gente Que sabe sim E tem muito americano Que nem imagina Como é que regula uma Fender Porque para eles A Fender é uma porcaria Tá Uma guitarra que Tanto faz como tanto fez Talvez eles não saibam Regular uma E banes Com Floyd Rose Com micro afinação Essas coisas Talvez eles não saibam também Mas muita gente sabe No Brasil Se em regular Eu acho Não estou falando de mim não Porque eu sei Enquanto que eu falei Uma besteira Eu sei muito Agora E tem muita gente Que sabe muito também Que eu já vi Muitas guitarras que chegou aqui Perfeitas O cara quer ver Esse Olha Levei no lute Não sei Só para ver o que eu acho Eu falei Perfeito Não tenho o que falar Claro que eu deixo melhor Mas eu não sei se o melhor Para mim Vai ser o melhor para ele Então Eu falei Mas está legal para você A guitarra Não A guitarra está legal Então está ótimo Eu tinha umas coisinhas Que eu deixo do meu jeito Mas é uma coisa pessoal Todo lute É uma coisa pessoal Um segue A risca O manual Da 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 guitarra Que até então Mas não é um carro Ah vamos botar Vamos fazer um Alinhamento Da direção Para não puxar para a direita Vamos fazer um alinhamento Aqui Não é carro E mesmo assim Quando é carro Você pode fazer uma regulagem Depende da pista Que você vai correr Não sei se vocês já perceberam Tem alguns carros Que o lado direito A rola é maior Que a do lado esquerdo Aliás O lado direito É maior que o lado esquerdo Porque o circuito é oval E só vai gastar O período de fora O de dentro Vai ficar praticamente Vai rodar muito menos Do que o que está por fora Certo? Estou certo? Eu imagino Não sei também Nunca Eu não sou engenheiro Mas eu imagino Por que o pneu Do lado direito É maior Por que? Porque a pista é oval E ele só roda Assim Então essa roda aqui Vai gastar muito Então essa roda é grande E essa roda é pequena Então tudo é regulagem Não significa que Se a regulagem Para mim está boa Vai ser para o meu cliente E vice-versa Ah o cara Eu já vi vários instrumentos Ah vendo guitarra Regulada pelo T-Gays É se o cara falar Pô legal Regulada pelo T-Gays Mas está regulada para ele Quando ele comprar Ele vai falar Pô Comprei a regulada pelo T-Gays Isso aqui está uma porcaria Está tracejando tudo Claro O cara pediu Com corda baixa Eu deixo baixa E se o cara sabe tocar Com corda baixa Está perfeita para ele Mas para um cara Que toca com corda alta Está ridículo Está horrível É uma porcaria E tem cara que pede Corda alta E o cara vem vender a guitarra Ah regulada pelo T-Gays O cara pega E fala assim Putz Isso aqui é a regulagem do T-Gays Pelo amor de Deus Isso aqui é um lixo Claro É regulado por cara O dono manda Eu faço Eu sou tipo Um matador de aluguel Mandou Foi Eu destruo Eu quero fazer um buraco aqui Eu falo assim Vamos aí meu Pagou Levou Eu sou um destruidor Matador de aluguel Eu chamo eu mesmo De matador de aluguel O cara manda eu pintar uma R7 Eu pinto Eu quero estragar um violão Vou pregar no skate Eu quero botar uma Floyd Rose no meu violão Falo assim Vamos aí meu Vai ter que fazer uma estrutura No fundo Pegar uma coisa Para segurar Botar uma base aqui Vamos aí meu Eu faço Pagou Levou Então quer dizer Esse negócio De que brasileiro Ninguém sabe Eu posso dizer para você Ninguém sabe mesmo Porque Quem vai fazer a guitarra Ficar boa É o dono da guitarra Então só o dono da guitarra Vai dizer Se foi bem regulado ou não E é o dono da guitarra Que fala Se é boa ou ruim O luthier Por isso que tem cara Que tem só um luthier dele E tem cara Que fica pingando Luthier Luthier Ah É o gosto O cara que é Sei lá Loucura Tem cara que gosta De experimentar Eu já não gosto De experimentar nada Se aquilo está bom Para mim É aquilo ali Sabe aquele negócio O time Que está ganhando Não se mexe Isso Está bom gente Vou embora Você quer? Quer parar? Estou fazendo algum sinal? Estou fazendo nada Estou parado Comentário saideira Falei o que? Estava o que? Você agradeceu Ou salvadinho e torcida Eu falei que estava Uma descida Falei que ele agradeceu o pé Que eu torci Ah É um trocadilho do baralho Depois eu vou assistir Só para ver o que eu falei Eu não sei o que eu falei Eu acho que estou ficando Esquilorosado mesmo Eu só esqueci as coisas Agora estou falando coisas Que não tem nada Não vai no sentido da palavra Sai para o outro lado Uma outra coisa Nada a ver Eu não sei não Eu vou dar uma ligadinha para o Tato Saber o que eles estão colocando Esse salgadinho Também acho que esse salgadinho Tinha alguma coisa mesmo Se ainda tivesse A última tragada ainda Que eu vim Tudo sal É Mas eu vou te falar Está uma delícia É gostoso O fundo então É tudo salgado e pimentado Só as casas Mas é um revival da Tiz Você lembra da Tiz Que a gente tomou? O que? Aquela Tubaína Tiz Que disseram que foi o programa Mais louco que a gente fez Até hoje Não sei o que aconteceu Aquele lá tinha Eu acho que tinha morfina Aquela Aquela Tubaína agora Eu acho que esse torcido aí Porque você toma Coca-Cola Você toma chá Eu tomo outra Coca-Cola Deixa eu ver aqui Eu tomo Coca-Cola do Leão Ó Ele toma Coca-Cola assim Coca-Cola Você fala O que é isso aqui? Coca-Cola Leão Cara forte e tal É porque eles produzem o chá Pra quem não sabe O ICT Que é uma delícia Eu acho que é colab O lai Hã? Eu acho que isso aí é colab O que é isso? Eu acho que a Coca-Cola Não comprou a Mate Leão Acho que Não Eles fizeram uma colaboração Pra fazer a bebida Líquida Do chá que Né? Super conhecido Que eles fazem Não, chá é chá né? A venda do chá deles de mate Ó Eu tomei É muito bom Eu gosto demais Esse ICT Leão Gosto dele sem açúcar Sem açúcar Meu É muito bom Mas não tinha Aí Ah, você ia tomar É, não Eu gosto daquele cinza lá Ah, é cinza A embaragem é cinza Eu gosto do sem açúcar Eu achei uma delícia Não porque é mais saudável Nem nada é assim Achei uma delícia A Coca Achei uma delícia A torcida Achei uma delícia A acetona Que eu consegui A acetona Vou fazer o binding Numa guitarra O binding não Vou fazer o friso Da lateral do corpo É binding também? Sei lá Eu queria agradecer A Coca-Cola E ao Singer Coca-Cola? Ah, tô falando que eu tô Opa, isso é É que é a cola também Coca-Cola Não, Cascola Ó, Cascola É Ah, é Caco Ah, não É Cascore É Cascore Queria agradecer A Cascore, essa Coca-Cola WD-40 Olha lá, gente Dá pra ver aí? O quê? O WD-40 Podemos tentar Propaganda subliminar Propaganda subliminar É, Lins Costa, né? Só de cantinho, ó Ó Dá pra ver? É Não, não vou abrir Porque o WD não patrocina a gente É, até dá, vai Eu só uso o WD Agora o resto, todo mundo dá Então, deixa eu aproveitar e fazer o último disclaimer O que é isso? Que a gente A gente não tem O disclaimer Que a gente não tem Que a gente não tem Na introdução Essa nossa Essa nossa enrolação Que é nossa Tem o pessoal que leva às vezes muito a sério O que a gente fala A nossa enrolação Porque a gente comenta E falaram Comentaram Não, não falaram nada Não falaram nada Comentam Você viu uma época que eu falaram um negócio Que eu falei que eu nunca mais ia fazer nada Você lembra? Eu falei, ah, eu não vou falar mais nada Porque você tá louco Não quero mais gravar, não, chega Vamos ficar brigando Por causa de umas porcaria Eu não lembro o que foi Você falou Eu falei, não, eu vou parar com esse negócio Que ele tá ficando meio pesado Imagina esses caras mesmo Quando tem problema lá Que tem 50 milhões de views Lá e o cara acontece alguma... Nossa, aí você não pode ler É que nem burra de remédio Você não pode nem ler Quando você tem um público O nosso público não é gigantesco O trabalho que eu tenho É que eu tenho que separar De todas as listas de reprodução que eu tenho Eu tenho que te apresentar Os comentários que são pertinentes a ti gays Ou... É, que você tem que separar o mundo O Davi Então eu tenho os comentários do skate Do show De colagem de solado De receita Aliás, eu tô finalmente terminando de editar Aquela receita de torrada de alho Que é maravilhosa Torrada de alho Que é uma receita que eu inventei Baseado na pizzaria da Tia Ruth Sabe, tem aqui a Tia Ruth Pizzaria Tia Ruth aqui na Bandeirantes Pizza Ruth, Tia Ruth Por que, eles fazem uma pizza de alho? Não, eles faziam umas torradinhas de entrada Faziam umas entradinhas Como se fosse uma brusquetinha E nunca mais fizeram Era uma delícia Nossa, não é bom falar não Mas eu fui ali no... Aí eu aprimorei a receita deles e... Aí eu vou lá na... Eu vou lá em Lavagem Grande Na... Dom Fratello Mano Ele tem uma casquinha daquela pizza Mano do céu Eu por mim comia só aquela casca É uma casca que vem com temperinho em cima Não sei o que eles põem Também mesmo É assim A mesa é desse tamanho, né? Aí vem, ó... Um pratinho Desse tamanhinho Com umas folhinhas pra quatro pessoas Eu não sei se é pra gente pedir um... Aquela é cortesia Que é só pra você dar uma lambiscada Enquanto chega a comida Mas... Mano... Acho que vem um pedacinho assim pra cada um Não sei o que é isso É, isso é bom Fala Então qual é o comentário? Mensagem, não Agora, peraí Mensagem do grupinho André Brunes Que de jeito nenhum Abandonou a gente Né? Continuou assistindo Tantos programas Estava trabalhando E acompanhando Agora eu vou te falar A praga da chuva foi forte Foi tanta água Que o mato cresceu Tanto Que tive que pedir A autorização do Ibama Pra cortar o mato E espantar as onças Cá, 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 cá Acabamos O churrasco virou uma... Uma selva A coisa foi grande Então, aí... Não, não foi nada negativo Muito pelo contrário É... Esses assuntos aleatórios Que a gente comenta Normalmente no início do programa Aliás, podia ser no final, né? Que aí o cara já assistiu tudo E desliga e deixa a gente falando sozinho Seria melhor ainda Mas... É... Mas... O teor que a gente traz Fala de pesca Fala de política Fala... Aborda alguma coisa Sobre religião Que a gente falou algumas vezes Ou... Assuntos, né? Tipo Covid Ou alguma coisa que envolva Às vezes não envolve política Mas envolve economia E que a pessoa se doer Por causa disso Porque é a coisa que mais tem hoje, né? Você tem... Você não vai agradar todo mundo E todo mundo não vai estar do teu lado Você vai ter um monte de gente que discorde E até com motivos pertinentes Mas a ideia não é trazer discussão É enrolação É você trocar uma ideia Que a gente não se vê Fica uma semana ou duas sem se ver Começa o programa descontraindo Para que quando a gente está realmente na parte séria De pergunta e resposta A gente esteja descontraído Não faça por obrigação E esteja com humor Séria, mais ou menos Lá em cima Às vezes a gente começa mal Começa com notícia triste aí De... De perdas, né? Enfim De personalidades Ou de amigos Ou alguém que... Né? Passou um perrengue E às vezes a gente comemora lá em cima Com umas piadinhas ruins Com umas alemãs sabor No final de semana Piada ruim é o nosso forte Piada ruim é tipo... Aliás, hoje o cara contou a piada do Salim Tem um monte, né? A gente vai chegar duas horas hoje Mas vamos lá Para encerrar A piada do Salim Sabe o que é? Tem várias, né? Tem um monte Você sabe alguma? Conheço, mas não dá para falar É que hoje contaram uma aí, meu Putz É das batatas O Salim... Eu tinha uma loja lá na 25 de março, né? Aí o Salim estava lá E a mulher falou assim Oi, seu Salim Oi Eu compro aqui calça de senhor Há muito tempo Mas eu tive alguns problemas Eu queria comprar uma calça jeans Para o meu filho Mas eu não queria que a calça encolhesse Quando a gente lava a calça e encolhe Eu falei Não, o Salim só vende coisa de primeira Não tem coisa Que nunca deu problema Que essa calça minha não encolhe não Todo o tecido bom Só material de primeira Ele falou assim Bom, eu vou levar Mas olha Eu quero que não pode encolher Ele falou assim Não, pode ficar tranquilo A calça de primeira linha Pode levar Pode levar Vai embora 15 dias depois A mulher volta lá, né? Com o filho Salim Eu falei pra você Que eu queria uma calça que não encolhesse Olha Esse aqui é meu filho Dá uma olhadinha pra ele Ele falou assim Nossa Como ele cresceu Sabia Eu nunca lhe compara de nada Ah, mas meu O cara O pior é que é verdade Você viu aquela Do cara Falando assim Não, não, não Não, quero dinheiro hoje Quero dinheiro hoje Não falei pra pagar Eu falei que era hoje Já esperou Faz um ano já Faz um ano que não paga Eu falei que Hoje é o último dia Não dá mais pra pagar Tem que pagar hoje Porque se não Você sabe, né? Corta a mão Corta pé Corta pescoço Não vai pagar? Vai pagar? Ah, vai pagar? Tá bom Bensa a mãe É ridículo O cara mata a mãe também É que nem o judeu Não, como é que Tem aquela O cara O cara vende a mãe O judeu, né? É o judeu que vende a mãe? O judeu vende até a mãe Como assim? Não, não é judeu É o Não, é o judeu Eu também senti em 1980 Quando não tinha xenofobia Não tinha Não, mas é piada, meu Não tem nada a ver Não sou homofóbico Nem judofóbico Não, eu não lembro Ele é judeu É judeu? O árabe O árabe vende a O árabe tem a história Que troca a noiva por camelo Não, o árabe O dote é camelo Ah, não A diferença A diferença do turco Pro judeu É que os dois vende a mãe O judeu não entrega É uma coisa assim Eu não lembro É uma piada muito sem graça E preconceituosa pra caramba Eu não sei se é a pergunta É que a piada era tão engraçada Que hoje não tem mais graça Você pode ser preso É isso então? Bom, gente Demos duas horas e meia de programa Opa, entregamos hoje, hein? Queria agradecer a todos Que nos suportaram até agora Pô, já tinha feito já todo o comercial já Mas já era pra ter acabado faz tempo É, tem gente que já desligou faz tempo, né? Tamo aí Ah, então eu queria agradecer A todo mundo que participou Principalmente ao Perc Que patrocinou tudo O Perc compra tudo Chazinho, coquinha Torcida Opa, falar em torcida O São Paulo ganhou É verdade Perdeu pro Palmeiras Isso não é uma coisinha É uma mancha, né? Uma mancha verde na nossa vida Por isso é mancha verde É uma mancha verde que o São Paulo tem Alguém tem que perder, né? Não faz sentido, né? Poderia ganhar também do Palmeiras Ganhou do Santos Mas o Palmeiras agora Tá ganhando todo mundo também Pelo que eu vi hoje no jornal aí Ele ganhou todo mundo E... Tomou um gol Não sei onde ele tomou Ganhou do Santos ontem E aí vai jogar contra o Corinthians É agora, próximo É, aí Se o Corinthians ganhar O Corinthians de repente É uma fase boa Aí ganha do São Paulo Ganha do Palmeiras Ganha do Do Santos Aí perde pro Benfica Aí Benfica vai Ganhando do São Paulo São Paulo perdeu uns timinhos aí Que nem existia Eu não sei Nenhum cara Fala dos times Os times lá Tipo 15 de Piracicaba Desculpa Não entendo de futebol Acho que deve ser um puta time Eu tô falando besteira Ah, sei lá Ituano Deve ser um time de Itu, né? Borussia Dortmund É um time de coração Que eu torço bastante Chelsea? Não, Borussia Dortmund Não sei Alguém perdeu pro Chelsea Não foi? Vamos nessa? Alguém perdeu pro Chelsea? Tô ouvindo os apitos Do seu celular Deve ter recado Da Dona Lady Laura Aí pra você Deve ser Bom, gente Queria agradecer a todos Inclusive a LG Ah, não? A LG é a Samsung Samsung, né? Vai chegar a 10 e tanto Então Samsung, né? Eu vou chegar a 10 horas Vou embora Deixa eu ver quem é Ah, não vou ver não Por que eu vou ver? Bom, gente Valeu, obrigado Desculpa aí a enrolação Hoje foi longa Mas é que a gente fica aqui, né? Pra gente é gostoso Não sei pra você Deve ser uma droga Mas pra gente aqui é gostoso É o único dia Que a gente se vê Então a gente fica Tirando umas ideias Aliás, nosso contato é esse, tá? Apesar que ele tem A turminha dele Que todo mundo sabe Eu não Deixa eu falar De uma última dualidade Que eu tenho percebido É o seguinte A gente fica recebendo Comentários Ah, vocês estão cada vez melhor Cada vez melhor Cada vez melhor E toda vez que eu vou ver O nosso status Lá no administrativo A nossa audiência Cada vez cai mais A gente chegava A movimentar aí Uns cem assistantes Na estreia do vídeo Agora tem lá Não, senhor Eu vejo lá Nessa estreia Sempre tem mais de cem Ah, faz tempo, hein? Tá bem baixinho É mesmo? É, cinquenta Oitenta Oitenta Ninguém gosta mais Na média, não Acho que o pessoal Não tem conseguido assistir É na estreia Que é legal Ah, bom Depois a gente tem Sempre mil e dos dois É, então Depois fica essa faixa Mesmo porque O Lúcio público Não gosta da gente Esconde a gente E não deixa A coisa andar Não deixa? Ele não gosta da gente? Por quê? Vocês falam de política Não falam de política O nosso conteúdo Não é tão pertinente Para eles comercialmente Então O que a gente tem que falar? Por exemplo O que a gente tem que falar Para eles ser pertinentes? Por isso, tem que ser polêmico, né? Tem que ser Tem que escolher um lado E atacar Não, a gente não é Por exemplo Todos os episódios do Quiz Por exemplo Para nós não é monetizável Porque a gente coloca Um monte de som aqui E o copyright Pega tudo Então Obviamente que o autor Dessas músicas recebe Os nossos views Mas A gente não cresce Positivamente Em cima de monetização Você entendeu? Não, quer dizer O que você põe ali Alguém está sabendo? Então Tudo Eles detectam Tudo que a gente põe de música Mesmo sendo Essas guitarrinhas? Mesmo sendo Sabe qual foi Ah, não posso falar A última que pegou Porque não foi a hora ainda Pegaram uma música Daquelas? Ah, melhor Pegaram Então eu já sei quem foi Tá, posso falar Foi Why My Guitar Gently Whips Ah Mas não falava quem estava tocando Porque não entrou ainda E E aí não Ah, a monetização vai para ele Não foi ainda Que é justo, né? Não, não foi Vai É agora Sexta agora É o que a gente gravou hoje É para outra semana Ah, bom Falei Pô, mas como Eu acho que Além Eu estou mal mesmo da cabeça Depois eu estou gravando Sempre um à frente Porque quando mudar Esse vai ter temporada também Porque a gente teve a primeira temporada Que foi em 70 Que foi até o episódio Oito Agora vai começar a nova temporada Poderia ser dez, né? Oitenta Ah, mas onde que eu vou achar Dez redondos? Onde que eu vou achar O negócio do mundo quebrado? Onde que eu vou achar Banda Com guitarra isolada Para trazer Que não seja o óbvio Led Zeppelin Ah Né? Essas coisas aí Bom Então acabou? No início a gente era assim Lembra as despedidas Que demorava Eu colocava até na Nas despedidas do Trágico ao Concerto Assim Tentativa número um Número dois Teve um que foi até oito Tentativas Nossa De ir embora A gente não quer ir embora Mas a gente tem que ir embora Ah, queria agradecer também a Pronto Ao Como é que chama o meu remédio, né? É o Hervik Ai meu Deus Agradecer a Hervik Aqui, ó Já tá, ó Já tem, ó Dá um close aqui, ó Nasceu dois ciapos aqui Dois ciapinhos aqui É verdade Eu não sei nem se essa propaganda É boa pra eles Não, mas eu não Eu não ganhei, não Não ganhei nada Não, não, mas eu não sei nem se Não, mas eu tô falando Tá funcionando Mas é bem lentinho pra mim Porque Bom, também eu tô com 64 anos Eu tô fazendo uma coisa que não existe Não era pra ter nada Mas então valeu, gente Agradecer a Hervik Mas também eu vou agradecer a O Boss E acessarmos a duas horas, né? Isso aí E eu vou agradecer também pra finalizar A Color Tone Esse polidor aqui A série de polidor deles É ótima Claro que é da Steel Mac É, agradecer também a Steel Mac Que alegra nossas tardes Toda vez que eu lembro Daquela pilha enorme Servindo de referência no braço Aquilo é impagável Aquilo podia a gente fazer um meme Daquilo É meme Aquilo realmente É uma pilha pra indicar uma lixa Que é 2 centímetros Que não Não queria nem Não entra Não passa um carrapá Uma pulga Nada Passa lá em baixo Tem coisa que me chamou a atenção Essa folha tá me chamando a atenção Desde o início do programa Essa folha? Nossa, que coisa É a folha de Maple O famoso Curly Maple Curly Maple Sobe um pouquinho Ora, vem pra São Roque Adivinha, na entrada de São Roque Quais são as plantas Que tem lá na porta? Maple Não necessariamente Tem quase 200 espécies de Maple Ah, pronto É, eu já falei sobre isso aqui Já falou? Por que que não é Maple? Se a folha é igual Como é que você determina a planta? Pelo quê? Pela planta Pela folha O Maple é o bordo Hã? O Maple é bordo O que é isso? O nome do Maple é bordo Qual o nome dele? Rosewood Pau rosa Eu chamo de agarandá Porque não tem nada a ver É Então, Rosewood é o quê? Na jacarandá Então, e Maple Maple é Maple? É bordo Bordo? Bordo O que que é? Bordo? Xarope de Maple É xarope de bordo E pra que que você deve xarope? A planta chama bordo? A planta chama bordo E por que que fala Maple? Porque o nome dela em inglês é Maple Porque o nome de jacarandá em inglês é Rosewood Não é que é Rosewood É pau rosa É E não é peroba rosa Que fede Nossa Isso é perdo E tem até aquele nome bonito lá Peroba josta Pau rosa Pau rosa É uma jacarandá Pau rosa é outra madeira Quando jacarandá Jacarandá é jacarandá É jacarandá Jacarandá Como é que fala Maple em português? Bordo Então é Maple Sim Então é Maple Eu falei que era Maple Então eu não preciso ver se é Maple É Maple Não Tem Pinheiro Canadense também Que não é bordo Mas eu tô falando Maple Aquela folha Sim Que é a bandeira do Canadá Que é o sim do Canadá É Tem mais Com certeza Mais de cem espécies De bordo Ou de Maple Bordo? Sim E ela é vermelha? Não É É verde Aí que acontece A do Canadá eu vi A plantação de Vamos chegar a três horas hoje A plantação de Maple lá no Canadá É tudo avermelhado Não, não é isso Laranja É verdade As folhas são tudo laranja Deixa eu te explicar Explica Existem mais de cem espécies de bordo Ou de Maple Algumas são conhecidas como Hard Maple Não, Hard Maple Que elas ficam nas regiões mais frias do Canadá Onde a temperatura é abaixo de zero E nas cidades ali E tem o Swamp Com temperaturas mais Swamp Maple Não tem Com temperaturas mais amenas Amenas como Por exemplo em Vancouver Que a temperatura pode chegar aí até uns 30 graus aí Num verão, numa primavera E que você tem na rua Você tem as árvores de bordo O que acontece é que Algumas São Péssimas Os caras usam pra fazer caixa de fruta Que nem a gente usa aqui Outras são um pouquinho melhores São muito bonitas Mas não são resistentes Eles usam por exemplo Em folha de mesa Ou folha decorativa Folha de armário Alguns outros Que são extremamente resistentes Que é uma outra qualidade Que já seria o Hard Maple São usados por exemplo em skates Ou em construção de casa Que chega a dureza aí Quase ela resinada Já entendi Porque você sabe tanto sobre o Maple Safadão Porque os skates são feitos de Maple É óbvio É óbvio E um 5% do Maple É aquele Maple de luteiria Que é caríssimo Usado em violino Em violão Em instrumentos acústicos Que é o creme de lacrime Da madeira Não só pela fibra Mas com a ressonância Que o Maple tem Diferente das caixas de maçã E chama bordo Bordo Quando você compra charope de Maple No Brasil Você compra charope de bordo Então quer dizer que tem lá em São Roque Não é Maple Da família É da família do bordo Vai ser uma Uma árvore do bordo Pode até ser Não ser bordo Pode ser Um pinheiro canadense Que também Tem pinheiros canadenses Que também tem aquela folhinha Tem muita Tem muita espécie Que tem aquele desenho De Da folha do Canadá Mas não vai ser Uma grande coisa Pode não ser Porque os melhores Maple Na verdade eles crescem Então é besteira Eu ir lá e cortar aquela árvore Ele vai fazer um Bobagem Você vai cortar a caixa de maçã Eu não estava pensando Em passar lá a noite E cortar aquela árvore Caixa de maçã Ou se você der sorte Talvez uma boa varinha de pesca Mano Se for um Maple Bem elástico Mano Se você visse As plantações de uvas Porque lá só tem vinícola Em todo lugar que você vai Mano A plantação de uva do Góes Fica na estrada Famoso hein Mano É a coisa mais impressionante Milhões de uvas Gente tchau Agora acabou mesmo Você quer ir mesmo? Eu quero Tenho que ir Porque já é tarde Valor Eu vou embora Estou morrendo de sono Estou com o coceiro no zóio Então é isso aí Toda quarta-feira Sabe por que estou coceando o zóio? Porque quando eu fiz assim Com aquele negócio Chegou um monte Veio pimenta E é pimenta Com muito sal Animal Gente valeu Obrigado Toda quarta-feira estamos aí Então certo? Obrigado a todos Que nos assistiram E nos Consegui não quebrar Nos aguentaram Porra Oh carequinha forte Caiu no chão e não quebrou Mas quebrou a tupia Bom gente Valeu Obrigado a todos Obrigado a Nadir Figueiredo também Que nos patrocinou com os copos Putz Valeu gente Ao MAP Boa semana pra todo mundo Valeu Ah bom Quem perdeu o sorteio Fica pra próxima Porque Na próxima Outros sorteios irão Obrigado Valeu gente Até mais Até a próxima Nunca mais eu trago o salgadinho aqui Nunca Putz Não traz mesmo Nunca mais Putz Nesse salgadinho tinha alguma coisa